...comando registrar presença e posicione a digital do leitor, observando-se se a presença foi computada. Suspendo a reunião por um prazo de cinco minutos para que a gente possa organizar a composição de mesa. Solicito a todos que estão aqui à frente à mesa, em pé, para se acomodar na lateral, porque, e 873, apresentadas pelo governo federal e seus impactos e efeitos sobre os trabalhadores e trabalhadoras rurais e receber, discutir e votar proposição dessa comissão. Então, passa-se a primeira fase da reunião, a presidência vai convidar as autoridades, as lideranças para compor a mesa. Quero aqui convidar, não convidar, mas pedir uma salva de palmas, que já está na mesa aqui, para essa grande liderança, senador Paulo Paim. Paulo Paim já se encontra na mesa, em função, ele está um pouco passando mal, mas fez questão. Não sai daqui sem falar com os trabalhadores e trabalhadoras de Minas Gerais, com os trabalhadores rurais. Quero convidar para sentar na mesa, essa grande liderança, esse grande deputado federal, responsável por essa grande mobilização aqui na Assembleia. Quero convidar para sentar à mesa, deputado federal Wilson da Fetaengue. Convido também, para compor a mesa, Maria Alves, diretora de Políticas Sociais e Previdência da Fetaengue. Convido para tomar assento à mesa, Ilva Franca, coordenadora da Frente Popular em Defesa da Previdência Social. Ilva não chegou ainda, está chegando. Convido também, Dazinho, José Morifácio Gomes, prefeito de Cipotânia. Convido também, Elias David Souza, representante da Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar de São Paulo. Convido também, Otto dos Santos, representante da Federação da Agricultura Familiar do Rio de Janeiro. Convido também, Thaisa Bruna Medeiros, representante da Federação dos Trabalhadores Rurais do Espírito Santo. Convido também, Aristide dos Santos, presidente nacional da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, CONTAG. Convido também, Sérgio de Miranda, tesoureiro nacional da Confederação dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, CTB. Convido também, registro aqui a presença também da deputada estadual de Minas Gerais, deputada Leninha, Também do nosso querido e amigo deputado estadual André Quintão. Também registro a presença, deputado federal de Minas Gerais, Rogério Correia. Também registro a presença, deputado federal de Minas Gerais, Welton Prado. Na qualidade de autor deste requerimento para a realização dessa audiência pública, Eu quero aqui, de forma muito rápida, em respeito a cada um de vocês que deslocaram de casa para vir nessa audiência, para debater um tema tão importante, tão relevante. Eu quero fazer uma saudação, saudando mais uma vez aqui a todos os membros da mesa, mas quero fazer uma saudação, com uma salva de palmas, para todos os trabalhadores e trabalhadoras presentes, representadas por todos os polos sindicais. Vocês merecem todo o aplauso para poder vir nessa casa, através dessa comissão de trabalho, fazer um debate, para falar, não para o governo federal, a proposta de reforma da Previdência. Não farei aqui agora as minhas considerações sobre essa proposta do que eu penso, para ser bem propositivo, vou deixar para fazê-la mais no final. Da mesma forma, nós combinamos aqui, que todos aqui da mesa, deputado federal Vista Fetaim, e o senador Paulo Paim também possa fazer a sua saudação e depois passaremos para os convidados que terão cinco minutos para poder fazer a sua disposição. Tão logo a gente retoma para ouvir o senador, ouvir o deputado federal Vista Fetaim e ouvir também a nossa posição como deputado estadual e como presidente da Comissão de Trabalho e Previdência da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Passo a palavra para o nosso querido senador, Paulo Praim, para a sua saudação. Amigos e amigas, trabalhadores do campo e da cidade, Daga Rugal, Daga Urbana, Eu confesso a vocês que comecei a passar mal em Brasília desde ontem ontem. E hoje complicou um pouco mais. Mas assim mesmo eu peguei o voo, estou aqui, queria agradecer os médicos aqui da Assembleia, que já fizeram o atendimento. E terminando aqui, eu volto de novo para o ambulatório aqui da Assembleia. Eu daria uma salva de palmas para os médicos, que vieram cinco médicos me atender, logo que eu disse que eu não estava passando bem. Eu sei que é só uma saudação, mas eu vou me levantar para olhar para todos vocês. E só digo isso que depois eu falo de novo. Eu acredito muito nos trabalhadores do campo e da cidade. Mobilizações como essa estão acontecendo em todo o país. E no meu Rio Grande, principalmente liderado pelos trabalhadores rurais. Continue assim que essa proposta que acaba com a previdência social no Brasil não passará. Não passará. Não passará. Não passará. Não passará. Não passará. Amigos, era só uma saudação, mas entrega essa latinha aqui para políticos, até a voz já está voltando. Vou falar mais no final. Vida longa aos trabalhadores. Vida longa à previdência pública. Os banqueiros têm que entender. A previdência é do povo brasileiro, não é e não será do sistema financeiro. Obrigado, Paulo Paim. Para que esse público maravilhoso aqui presente na Assembleia, eu tive a honra e a alegria e a felicidade de homenagear essa grande liderança, esse senador como cidadão honorário mineiro. Paulo Paim é mineiro. Paulo Paim veio falar para Minas que nós estamos contra a reforma da Previdência. Parabéns, Paulo Paim. Quero aqui também passar a palavra para o deputado Vilso da Fetaeng, deputado federal, para suas saudações iniciais. Bom dia, companheiros e companheiras. Aqui nós falamos companheiros e companheiras, lá no Congresso trata diferente. Às vezes chama até o adversário de colega, mas colega é da porta para fora. Eu quero aqui de uma forma fraternal, porque a celebridade mais importante para estarmos falando aqui para nós é esse grande líder, senador Paulo Paim. É uma pessoa que eu tenho uma grande admiração pela sua luta, como nós temos a nossa luta aqui, e a luta dele não é de agora. Ele é metalúrgico, não é isso, Paim? metalúrgico lá do Rio Grande do Sul. Ele acampou na época quando nós estávamos trabalhando para escrever o nosso direito dos trabalhadores e das trabalhadoras rurais na Constituição. Paulo Paim foi peça fundamental para ajudar nós rurais. Peça fundamental. Ele levou empurra da polícia, caiu no chão, empurrado pela polícia, ficou junto conosco. Então, Paulo Paim, os mineiros e as mineiras do campo e da cidade recebem de braços abertos. Nós somos esse conjunto todo. Cumprimentar aqui o deputado estadual Selim Sintrossel, autor em conjunto comigo desse requerimento para essa grande assembleia aqui na Casa Legislativa do Povo Mineiro. Quero cumprimentar aqui o nosso companheiro Aristides, que é o presidente da nossa confederação. Cumprimentar aqui a deputada Leninha, deputado André Quintão, a companheira Maria Alves, que é a nossa diretora de Políticas Sociais e Previdência, que tem rodado Minas Gerais, junto com a assessoria e conosco aí para defender. Ser contra esse pacote de maldade. Cumprimentar aqui o nosso querido amigo prefeito de Cipotana, que também é agricultor familiar, obrigado pela sua presença, deputado federal Rogério Correia, deputado André de Jesus, deputado André André de Jesus, deputado estadual, muito obrigado. Aqui do meu lado, Thaisa, do Espírito Santo, representando aqui os capixaba, o Elias aqui representando o nosso estado de São Paulo, da FETAG São Paulo, o companheiro Otto representando aqui o estado do Rio de Janeiro. Caramba, né? Dizer que nós, essas ações nossas, não é só em Minas Gerais, nós estamos fazendo de norte a sul, de leste a oeste ao Brasil. Cumprimento aqui também o nosso querido amigo, né, Sérgio de Miranda, que é o diretor nacional da CTB, né, cumprimentar aqui todos os nossos diretores e diretoras dos nossos polos regionais, que fizeram com que pudéssemos estarmos aqui essa multidão de homens e mulheres. Cumprimentar a assessoria, cumprimentar que a nossa diretoria executiva, companheiro Marcos, companheira Rita, companheira Alice, quando eles não escrevem aqui dá um branco na cabeça da gente, da nada, né? A companheira Alaide, cadê a Alaide? Eu via no canto. Eu quero, inclusive, cumprimentar cumprimentar e que tenha uma grande salma de palma todas as trabalhadoras rurais em nome da nossa companheira Alaide, que é a nossa coordenadora do Estado. Quero, e eu quero dizer, eu tenho dito, nós temos dito, porque nós queremos que as mulheres continuem aposentando aos 55 anos, porque a mulher trabalhadora rural, ela tem dupla e tripla jornada de trabalho. É por isso, é tão por isso, não é à toa, não. E quero dizer também que essa semana eu entrei com requerimento na Comissão Especial das Mulheres no Congresso Nacional. Eu fiquei até com um pouquinho de vergonha com um deputado homem, sabe Aristides, fazendo requerimento na Comissão de Mulher. Mas, as mulheres foram conversar comigo e eu fiquei preocupado com a segurança, com o deslocamento da origem até o destino à Brasília para a grande marcha nacional que é a marcha das Margaridas que vai acontecer em Brasília, que o presidente vai estar colocando. O nosso requerimento foi aprovado por unanimidade. Portanto, nós invocamos que o Congresso Nacional atravessa não só da nossa pessoa, de deputados e deputadas que tem compromisso com o nosso povo e da Comissão Especial também a CAMP receba que a grande marcha das Margaridas em agosto vai ser um grande evento puxado pela nossa CONTAG e pelas nossas federações. Quero aqui também cumprimentar toda a juventude, toda a juventude do campo na pessoa da nossa companheira Marilene Faustino. Em seu nome cumprimento toda a juventude, todas as coordenações municipais, coordenações regionais. Quero cumprimentar aqui parceiros, cumprimentar aqui a imprensa falada, escrita e televisada, as pessoas que estão do nosso lado, cumprimentar aqui vereadores, vereadoras que estão aqui, cumprimentam o Celminha, em seu nome vereadora lá de Ferrujinha, em Conselheiro Pena, uma grande vereadora, todas vereadoras. E quero cumprimentar também os prefeitos, aqui eu já comentei em nome do nosso companheiro Dezinho e quero cumprimentar aqui um grande amigo, líder, o nosso vice-prefeito de Porterinha, o companheiro Elton, uma salva de palmas para essa equipe. E esse, como eu já disse aqui, pai, e aí, Celinho, a palavra importante do nosso mestre maior, nós poupamos um pouquinho a palavra dele, mas eu quero dizer para nós, gente, eu quero dizer para vocês a emoção que eu sinto da primeira vez que eu pus o pé nessa casa, como trabalhador rural, no ato que fizemos aqui e que na época nós não fomos bem sucedidos porque o presidente na época mandou a polícia descer o chicote nas nossas costas. Mas nós não desistimos. E hoje, nessa casa aqui, que eu lutei por duas vezes, Leninha, para conquistar uma cadeira na Câmara Estadual, não consegui, ficando apenas como suplente, primeiro suplente, hoje, eu consigo entregar o primeiro jornal de um puxador de inchada do Congresso Nacional aqui nessa casa. isso aqui tem para mim um significado que não tem nenhum prêmio de loteria que paga. E vocês, amigos e amigas, que eu quero aproveitar o momento para agradecer a nossa andança pelo Estado, a confiança e agora lá em Brasília, tanto eu como os demais deputados, o Paim lá no Senado, nós estamos trabalhando para não ter vergonha com vocês, para fazer jus àquele voto que vocês deram para a gente. Porque o deputado, o deputado, a deputada, que ele se elege com mala de dinheiro, bancado por empresa, ele não tem compromisso com a classe trabalhadora. E nós não vamos poupar, Paim, o deputado e a deputada que votar no Congresso Nacional a favor desse pacote, nós vamos colocar o nome dele na rua, na praça, num bairro, para o povo ver que esse não é nosso amigo. Não é nosso amigo. Então, com isso, eu deixo aqui essa nossa saudação a todas e todos, a nossa equipe que está dando suporte na água, até na UTI médica, na alimentação, toda a infraestrutura deu a saída de vocês a partir dos seus municípios. E aqui, Senador Paim, nós temos aqui homens e mulheres que viajaram mais de 800 quilômetros para estar aqui hoje. Então, nós temos que fazer bonito. E dizer para vocês, nós estamos do lado de vocês, nenhum direito a menos. Nós somos contra, nós somos contra, nós somos contra esse pacote de maldade. E é por isso que nós estamos aqui. O nosso muito obrigado e depois, se tiver oportunidade, eu falarei mais. Muito obrigado, gente. um bom dia e depois da nossa grande fala aqui vai ter o almoço e depois do almoço nós vamos fazer uma grande caminhada aqui pelas ruas de Belo Horizonte até a Praça da Estação para mostrar que nós não estamos mortos, que nós estamos vivos, que nós não vamos aceitar a reforma que o governo colocou. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado, gente. Obrigado, deputado Wilson da FETAENG, deputado federal. Quero aqui formar a todos, além desse público maravilhoso que está aqui, esse plenário, nós temos centenas de pessoas também do lado de fora assistindo, acompanhando essa audiência pública. e além da presença de todos vocês, essa audiência pública, ela está sendo divulgada de uma forma interativa com a participação do mundo inteiro, vendo essa audiência pública manifestando sobre essa proposta do governo federal de reformar a Previdência. Por isso, a participação de todos é muito importante e a comunicação de forma interativa, falando com todos os internautas, fazendo pergunta aqui à mesa aos convidados. Quero fazer um registro da presença da nossa deputada estadual aqui de Minas Gerais, nossa querida deputada Andréia de Jesus. Quero também fazer um registro da presença do vereador de Belo Horizonte da Câmara Municipal, vereador Gilson Reis, fazer aqui o registro da presença também da presidenta do Simpro e presidenta da CTB de Minas, Valéria Morato. Quero também fazer também o registro da presença do presidente do PCdoB de Minas Gerais, companheiro quero também registrar a presença da deputada Marília Campos, deputada estadual de Minas Gerais que acaba de chegar aqui com a participação nossa mesa, nossos convidados, aqui está muito bem representado os trabalhadores e as trabalhadoras, são pessoas comprometidas com os direitos conquistados ao longo de muitos anos de muito sacrifício, por isso a gente fica aqui eternamente agradecido pela participação de todos. nós vamos iniciar aqui para poder ouvir os convidados da mesa, mas nós vamos fazer um sistema intercalado, nós vamos ouvir um convidado e um deputado presente, para que todos possam falar e a participação de vocês, porque vamos ser rápidos porque nós precisamos desse plenário lotado do início até o fim. Convido para fazer uso da palavra que terão todos cinco minutos para suas considerações, Maria Alves, diretora de Políticas Sociais e Previdência da FETAENG. Um bom dia a todas e todos. É com muita alegria e eu quero neste momento, nessa oportunidade nós estarmos aqui junto, apesar de o motivo ser o motivo que nos entristece por conta que é a perda de direitos dos nossos trabalhadores, mas a nossa força e a nossa luta nos dá motivo e orgulho para a gente poder cada dia levantar, erguer a nossa cabeça e acreditar que amanhã será um dia muito melhor do que hoje. E é nesse sentimento que eu quero cumprimentar de forma muito especial o nosso companheiro senador Paulo Paim, que nesse momento nos engrandece com a sua participação, mas quero reconhecer de forma muito honrosa o trabalho, a defesa dos trabalhadores feita pelo mandato do nosso deputado federal ao visto da FETAENG. Eu esperei porque é preciso, é preciso porque são 51 anos de vida da FETAENG e foi exatamente só agora que a gente consegue ter de dentro da nossa estrutura um deputado federal no Congresso Nacional que fala exatamente da realidade dos trabalhadores e das trabalhadoras. Mas é também com muito carinho e muito orgulho que eu quero cumprimentar o companheiro que junto conosco junto com o mandato também do Vilso trabalhou para que esse momento acontecesse que é o mandato e a pessoa do Celinho Cintrocel junto com ele e toda a sua equipe. Quero também aqui reconhecer a participação efetiva de todos os nossos deputados estaduais que estão aqui junto conosco. É importante porque cada um deles tem uma relação no Congresso Nacional e que nesse momento nós precisamos de somar força para que a gente consiga de fato parar de fez tanto a PEC que é da reforma da Previdência mas também as medidas provisórias que todos aqui que é ligado ao movimento sindical de trabalhadores e trabalhadores rurais sabem que é um grande desafio hoje para nós trabalhadores a proposta colocada no Congresso Nacional pelo então governo nessa situação e é por isso que nós estamos aqui junto e reconheço nessa organização de luta o trabalho da Contag que tem feito junto conosco esse trabalho de mobilização não só em Minas mas no Brasil e junto com esse movimento eu quero aqui reconhecer não só a pessoa do Erestito que está aqui como presidente mas também a pessoa do nosso companheiro Juraci que é de Minas Gerais e é diretor da Contag reconheço também os deputados federais que aqui estão e a cada um trabalhador sindicato polo da FETAENC a cada um que se ajudou a mobilizar desde a assessoria a toda a nossa diretoria para que a luta nossa não pare porque essa audiência é uma das nossas ações as nossas ações seguirá firme seguirá firme porque nós não podemos permitir nós não podemos permitir que por exemplo aumente a idade da mulher para 60 anos no caso do campo todos sabem que nós mulheres trabalhamos arduamente e que aumentar a idade não é porque o Brasil está quebrado e porque a reforma da Previdência tem déficit porque isso é uma discussão antiga Paulo Paim sabe disso aqui o Brasil precisa na realidade é taxar as grandes fortunas é repensar o modelo de economia que só investe nas multinacionais e privilegia os bancos e nós nós não não podemos concordar com isso inclusive a proposta de reforma da Previdência vem muito de cara privilegiar diretamente os bancos quando inclusive quer tirar de nós inclusive nesse momento que foge inclusive um pouquinho da proposta direta da reforma mas está dentro inclusive de querer jogar inclusive a garantia de acesso ao crédito só para banco privado isso prova o que o governo quer destruir inclusive a agricultura familiar acabar inclusive com o direito de vida digno no campo dos nossos aposentados quando ele prevê inclusive fazer revisão de benefícios dos nossos aposentados dizendo inclusive que quer combater fraude fraude essa que na realidade precisa ser combatida é inclusive dentro do próprio governo dentro da própria família dele os nossos aposentados precisam e tem por direito a nossa aposentadoria e nós precisamos inclusive continuar a nossa luta nas nossas bases dialogando com quem foi votado no nosso município para não permitir que o nosso povo seja também prejudicado pela falta de interesse e a irresponsabilidade de deputados que não tenha coragem de defender o povo brasileiro portanto eu quero aqui reconhecer mais uma vez os que aqui estão dando a cara a tapa quero reconhecer mais uma vez o companheiro Vils que nessa batalha do campo tem de fato domínio da fala mas quero aqui dizer a cada trabalhador nós não podemos parar de cada dia levantar mais cedo e resistir porque acima disso tudo também o governo quer acabar e destruir com a nossa organização com as entidades sindicais do campo e da cidade e isso nós não vamos permitir porque nenhum sindicato vai acabar porque enquanto existir uma pessoa que precise de ter acesso a seus direitos uma pessoa que não tem ainda vida digna por conta das mazelas das desigualdades sociais nós vamos resistir nós vamos permanecer firme e o nosso sindicato vai continuar aberto e quero dizer mais a FETA AENG tem feito história nesse estado contribuindo com Minas e para o Brasil e nós vamos continuar na luta a FETA AENG vai continuar firme esse momento aqui é a prova de que nós damos conta de continuar mobilizando e resistindo e é com muita luta com uma garra de muita gente que nesse momento já não está entre nós de jeito que até foi preso para garantir que essa organização existisse e nós vamos continuar resistindo a FETA AENG vai continuar resistindo porque nós vamos continuar lá em cada lugar de Minas Gerais somando força campo e cidade movimentos sociais e sindicais fazendo valer e potencializando e fortalecendo mandatos participativos de pessoas que realmente constroem e fortalecem a nossa luta em Minas e no Brasil nas camas de vereadores como prefeito e vice-prefeito e também aqui na Assembleia Legislativa nós não estamos perdendo de vista a situação de Minas Gerais portanto a nossa luta continua pelo povo do campo e da cidade por Minas e pelo Brasil um grande abraço companheiros e vamos fazer desse dia um marco em Minas Gerais parabéns belíssimas palavras belíssima mensagem da Maria Alves mostra a garra a luta pelos trabalhadores pelas trabalhadoras parabéns Maria Alves pelas suas considerações vamos ouvir agora a deputada estadual Lenin para suas considerações iniciais um bom dia companheiros e companheiras quero cumprimentar o senador Paulo Paim o deputado federal Vilso grande parceiro o deputado Celinho que preside essa comissão e os demais deputados aqui desta casa e os deputados federais que aqui se encontram também nessa importante audiência pública há muito tempo que essa casa não recebia tanta gente há muito tempo nessa casa a gente acolheu pessoas que estão firmes na luta no campo e na cidade para defender os seus interesses e os seus direitos conquistados por isso minha gente eu queria fazer uma fala muito breve mas queria focar na grande ameaça que eu falo não é reforma né no desmonte da previdência no Brasil de modo especial para as trabalhadoras rurais na comissão de mulheres que a Marília Campos é presidente nós fizemos uma audiência pública para discutir os impactos da previdência na vida das mulheres e eu havia também aprovado um requerimento para discutir das mulheres do campo e eu queria nesta manhã lembrar de uma história que deve se repetir com cada uma de vocês que aqui estão eu queria me referir a dona Lozinha que mora na comunidade da Vereda Funda viúva de um grande companheiro da agroecologia desse estado com sete filhos teve que continuar tocando a roça cuidar dos filhos para estudar para lembrar que para as mulheres rurais não existe um dia de descanso são 365 dias de muito trabalho de não ter horário para acordar porque acorda 4, 5 da manhã e vai dormir 10 da noite uma jornada mais do que tripla uma jornada forçosa para fazer com que a propriedade continue tendo renda e que seus filhos possam estudar nós não podemos permitir que essa reforma continue tratando principalmente as mulheres do campo infelizmente como as mulheres do mundo urbano que tem carteira assinada tem hora para ir embora tem final de semana para descansar porque na roça não há descanso é cuidar dos bichos da galinha do porco é cuidar da horta é cuidar da roça é cuidar dos filhos é cuidar do marido é buscar a água quando não tem água para beber é buscar o alimento para a mesa por isso para as trabalhadoras rurais essa reforma é um genocídio é acabar a dona Lozinha como tantas outras não tem mais o sonho de aposentar caso a reforma passe mas nós estamos aqui para dizer não não a essa reforma nós estamos aqui Paulo Pai inclusive para dizer para os senadores de Minas Gerais senhor Anastasia senhor Carlos Viana senhor Rodrigo Pacheco os três senadores desse estado que nós vamos fazer pressão para que eles não votem na reforma que está colocada nós vamos dizer ao delegado Marcelo de Freitas que é o relator e é delegado lá no norte de Minas e foi eleito deputado federal nós vamos fazer pressão que nós não eles não vão interromper a nossa luta eles não vão interromper a nossa movimentação a favor de que o segurado especial continue desistindo que as organizações do campo continuem sendo fortalecidas e acima de tudo que a gente garanta vida, cidadania e dignidade para todos que colocam comida na mesa do povo brasileiro por isso essa casa mais uma vez confirma o nosso compromisso com a luta dos trabalhadores e trabalhadoras e de modo muito especial fazer o debate com as mulheres para que a gente possa como milhares de mulheres no mundo inteiro foram às ruas para pressionar foram às ruas para cobrar que não haja um crime como esse que o governo está pretendendo fazer que a crise do governo não seja descontado nas costas dos trabalhadores e trabalhadoras como disse Maria Alves há outros mecanismos há outras formas de fazer a reforma da previdência sem atacar os direitos conquistados ao longo dos anos a todos vocês eu deixo o meu abraço e nesta manhã que a gente saia revigorados esperançosos com a coragem que sempre nos moveu com a certeza de que nós não vamos deixar essa reforma passar e com a certeza que os do campo e da cidade irão balançar este país adentro para não permitir que a reforma passa um grande abraço a todos e até breve obrigada obrigada deputada Leninha muito boa consideração fala com propriedade fala que entende conhece a vida do homem do campo parabéns Leninha passa a palavra para o deputado federal Wilson da Fetaeng para que ele possa fazer alguns registros de presença na verdade caro colega deputado estadual Selim autor do requerimento conosco é agradecer a presença de todos nós gostaríamos aqui está anunciando falando um a um e pedir os oradores para ser objetivo porque nós temos uma multidão de gente ali no sol está no sol para quem está aqui na sombra está bom então em respeito ao pessoal daqui quem está no sol as nossas falas é importante mas objetiva registrar aqui eu acho que a gente em respeito quero aqui cumprimentar e agradecer a presença de Oneide de Oliveira diretor regional do CIDPREV Lídio Costa da Nova Central Valéria Morato presidente da CTB Minas e do Adalto de Abreu Cavalcante vereador de Manhuaçu Antônio Aparecido Viana vereador também de Manhuaçu Tales Bandeira representando a União Nacional dos Estudantes eu quero cumprimentar todos os secretários municipais de agriculturas que está nessa caminhada conosco aqui na pessoa do nosso companheiro Samuel lá de Bom Jesus do Galho cumprimentar o vereador da minha cidade que está aqui passou ali abanou a mão para mim aqui então todos sintam aí cumprimentados e vão seguir aí as nossas falas Obrigado Vilso quero também registrar a presença do deputado estadual de Minas Gerais deputado Virgílio Guimarães peço uma salva de palmas também registrar a presença aqui do deputado Betão também deputado estadual de Minas Gerais Paim os trabalhadores presentes mandou dizer para você que não arrasta o pé nem um centímetro enquanto não ouvir sua fala então nós vamos ser rápidos que esses trabalhadores quer ouvir o senador Paulo Paim também vamos aqui chamar para fazer uso da palavra Ilva Franca coordenadora da Frente Popular em defesa da Previdência Social eu quero pedir desculpa gente é porque é muita gente que a gente tem que registrar e a presença de vocês aqui é muito importante prefeito de São João Maranhão né está aqui presente toda a equipe também cumprimentar a minha companheira que é vice-presidente da CTB Minas da secretária de junta da nacional professora historiadora uma guerreira companheira Kátia Gaivoto que eu peço uma grande salva de palmas também bom dia trabalhador e trabalhadora rural e urbano eu cumprimento o senador Paulo Paim né nome de todos que estão aqui na mesa eu estou aqui representando a ANFIP Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil e a Frente Mineira Popular em defesa da Previdência Social hoje nós somos 95 entidades que fazem parte da Frente Mineira Popular entre federações sindicatos associações movimento popular entidades igrejas então nós somos uma frente muito poderosa e que todos empenhem gente o lema da Frente Mineira é defender uma Previdência Pública para todos os brasileiros para os trabalhadores os aposentados os pensionistas os jovens as futuras gerações e também dos miseráveis e incapazes de garantir sua sobrevivência por meio do trabalhador do trabalho remunerado seja pela idade avançada seja pela limitação imposta por uma deficiência pessoal meu tempo é curto mas eu tenho que falar um pouco da PEC 06 que o governo está chamando de a nova Previdência Social que de nova não tem nada ela é muito pior do que a PEC 287 que nós com a nossa luta nós conseguimos enterrá-la em fevereiro mas agora o cenário é diferente nós não podemos permitir que essa PEC seja aprovada pois ela penaliza os mais pobres penaliza as mulheres e os trabalhadores rurais punem as pessoas com deficiência ela representa a destruição da Previdência Social e da Seguridade Social as maldades são tantas tantas que não vai dar tempo eu falar vou citar as mais perversas a desconstitucionalização da Previdência Social ela permite que uma lei complementar faça modificações futuras de maneiras mais facilitada uma vez que não necessita de coro especial como a PEC lembram como fizeram com a reforma trabalhista com a terceirização é isso que eles estão querendo fazer com a Previdência Social eles aprovaram a reforma trabalhista na calada da noite porque o coro é mínimo outro segundo regime de capitalização que extingue o tradicional sistema de repartição ele esse regime significa que cada trabalhador vai depositar sua contribuição previdenciária em uma conta individual possivelmente aliás com certeza num banco privado além disso os patrões e o governo não vão contribuir não vão depositar a contribuição patronal vai ser cada um por si e os bancos por todos e o mesmo regime gente que foi implementado no Chile em 1981 que hoje lá as pessoas que se aposentaram pelo regime de capitalização estão lá moram debaixo de ponte estão suicidados então nós não vamos permitir que isso seja implementado no nosso Brasil outro terceiro o benefício de prestação continuada que atualmente é pago assegurados em condições de miserabilidade deficientes sem limite de idade idosos a partir de 65 anos o texto da PEC antecipa o pagamento de 400 reais para a idade de 60 anos e porém aumenta para 70 anos o início para receber um salário mínimo gente a aposentadoria dos professores e professoras outra injustiça propõe aposentadoria com 60 anos de idade 30 anos de efetivo exercício de atividade tanto do professor quanto da professora nos níveis infantil fundamental e médio se isso passar no futuro não vamos ter bons professores quem vai querer ser professor principalmente a maioria são mulheres quem que vai querer ser professor vamos ser uma cambada de gente de analfabetos aumento da contribuição previdenciária até 22% bem como a possibilidade de cobranças extraordinárias isso pessoal é um confisco a PEC 6 propõe alterações terríveis na aposentadoria dos trabalhadores rurais que passa a ter exigência de 20 anos de contribuição e 60 anos de idade para os trabalhadores e trabalhadoras é um absurdo nós não vamos deixar isso passar gente pessoal a única forma que temos para barrarmos essas e outras maldades que contém nessa PEC é nos organizarmos para combater lutar e enfrentar essa destruição da previdência social pública temos que conscientizar nossos amigos colegas de trabalho servidores públicos trabalhadores urbanos trabalhadores rurais e temos que fortalecer nossas mobilizações como essa hoje isso aqui vai ficar para a história todos nós trabalhadores servidores públicos aposentados pensionistas toda a sociedade seremos atingidos por essa reforma da previdência que o governo quer vamos em frente gente não podemos nós não queremos e nós vamos conseguir vencer por fim nós suplicamos não a desconstitucionalização da previdência social não ao regime de capitalização não a retiradas de direitos gente obrigada e estamos juntos vamos lá não a desconstitucionalização da previdência não a retirada de direitos não a PEC meia de 2019 que é a destruição da previdência social e da seguridade social em nosso país obrigada gente obrigado Ilma Ilva convido agora para fazê-los da palavra o deputado estadual André Quintão antes da saudação do deputado André Quintão nós vamos registrar a presença aqui do presidente do sindicato dos trabalhadores rurais rodoviários de ouro preto Anderson e sua diretoria presença também da confederação dos servidores públicos do Brasil CSPB Rivaldo vereador de Teixeira Lutimar vereador de Santa Helena de Minas também queremos registrar a presença aqui de Daniel Dias vereador de Montes Claros jovem liderança no noroeste vereador e presidente do sindicato de Urucu e companheiro Maicon cadê o Maicon você não bate palma não Eugênio vamos cumprimentar aí vamos lá vamos lá deputado estadual André Dintão bom dia trabalhadoras trabalhadores rurais de Minas Gerais parabéns pela mobilização é a maior audiência pública realizada nos últimos anos aqui na Assembleia parabéns pela presença pelo exemplo de luta de mobilização a pessoa do senador Paulo Paim do Celinho e do Vius cumprimentar todos os convidados e convidadas seguirei o conselho do Vius até porque temos o senador Paulo Paim com muitas contribuições para nos passar nessa grande luta não me estenderei queria dizer simplesmente que é tarefa nossa tarefa dos trabalhadores e trabalhadoras lutarem até o fim junto com os parlamentares comprometidos para que a seguridade social brasileira não seja destruída com esta proposta de reforma que não é reforma é um tiro nos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras principalmente rurais para beneficiar o sistema financeiro que não planta que não colhe que não distribui renda que não alimenta nós não vamos aceitar e vamos lutar até o fim quem nunca construiu nada pelo Brasil não tem o direito de destruir diga não a reforma da previdência boa luta parabéns deputado André Quintão vamos convidar agora para fazer o uso da palavra dezinho José Bonifácio Gomes eu vou ser rígido aqui com o tempo porque nós temos que ter todo o carinho com esse público maravilhoso aí presente com a palavra dezinho José Bonifácio Gomes prefeito de Cipotânia bom dia bom dia companheiros e companheiras bom dia gente eu quero cumprimentar aqui o senador Paulo Paim na pessoa dele eu cumprimento todos os deputados deputadas todas as autoridades aqui presente toda a imprensa quero cumprimentar aqui o meu amigo o nosso deputado Vilso da Fetaeng na pessoa dele eu cumprimento carinhosamente a cada trabalhador e trabalhadora rural aqui presente é um momento muito importante é um momento que nos deixa triste é um momento que temos esta união quero parabenizar a todos aqui presente que deixou seus afazeres em casa para estar aqui nesta luta eu considero que é uma vergonha nós estarmos aqui lutando para não perder os nossos direitos já conquistados com muita luta e muitas mortes que se foram nesta luta estamos aqui em vez de estar lutando por mais direitos por mais políticas públicas estamos aqui lutando para não perder os nossos direitos já conquistados eu como um trabalhador rural prefeito orgânico do movimento sindical de trabalhadores rurais estou aqui junto e estarei em todas as lutas para defender os nossos direitos e cada vez conquistar mais direitos obrigado obrigado prefeito Bezinho com a palavra agora a deputada estadual Andréia de Jesus Bom dia povo de luta Bom dia E em nome desse povo que acordou cedo que viajou que está aqui nesta manhã cumprimento o senador Paulo Paim cumprimento o deputado estadual Celinho Citrocel está presidindo essa audiência e dizer senador que estou aqui me colocando contra essa reforma da previdência à luz do estatuto da igualdade racial estatuto que o senador contribuiu na escritura na elaboração desse estatuto porque nós mulheres negras até poucos anos atrás o nosso trabalho de cuidado não era nem reconhecido que as empregadas domésticas a minha história profissional começou aos 12 anos como diarista isso significa que eu jamais iria aposentar porque trabalhando como empregada doméstica dos 12 anos até os 80 significa que eu estava voltando para a senzala e é isso que representa para mim essa reforma da previdência hoje hoje o perfil das mulheres que estão acessando a previdência de forma muito recente porque o nosso trabalho não era nem reconhecido como profissão são as mulheres hoje que recebem pensão dos homens que estão morrendo na mão da polícia prova disso Rio de Janeiro 80 balas no trabalhador são esses que o governo Bolsonaro está chamando de privilegiados combate a privilégio colocar a previdência na mão dos bancos com o discurso de que não tem dinheiro não tem déficit cadê o déficit porque os bancos estão tão interessados na previdência porque é que temos que trabalhar até morrer porque quer reduzir reduzir aumentar o tempo de contribuição e aumentar a idade para a gente se aposentar porque isso é rentoso para os bancos não o benefício de prestação continuada 400 reais é isso é uma mãe de família porque em Minas Gerais boa parte senador das famílias são chefiadas por mulheres essas mulheres que tem filho com deficiência esses 400 reais não servem nem para manutenção desse filho deficiente e chama de privilégio ela ter direito a pensão depois dos maridos mortos então chamando de privilégio é a gente poder gozar da aposentadoria depois que uma trabalhadora rural que levanta 4 horas da manhã pega o sol escaldante até as 5 6 horas da tarde que ela trabalhe mais 5 anos para ter direito a um salário mínimo de aposentadoria isso está claro que é sim um retrocesso querem colocar o nosso povo preto e pobre na senzala de novo não estão satisfeitos só em encarcerar a nossa juventude por isso nós nós continuaremos na luta sou eu acompanho há anos as ocupações urbanas porque a luta e o poder popular é transformador prova disso é hoje eu estar tendo uma cadeira nessa casa é a primeira vez na história da assembleia legislativa que uma mulher negra senta nessa cadeira como deputada não vamos retroagir tem aqui Ana Paula tem aqui a Leninha são duas mulheres negras que estão ao meu lado para dizer que o lugar de cuidado é o lugar que tem que ser remunerado sim mas nós também não estamos só no lugar de cuidado estamos agora com a caneta na mão para dizer não e é isso que eu espero dos meus colegas que estão lá na Câmara Federal como a vereadora Áurea Carolina que agora é deputada federal que construiu também uma campanha junto com as bases aqui em Minas Gerais somos muitas e por isso reforma da Previdência que leva trabalhador de volta para a Senzala não vai passar não vai passar porque estamos organizados e dissemos não obrigada muito obrigado deputado Andréia queria passar a palavra agora para o Elias David Souza representante da Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar de São Paulo antes algumas recomendações do Wilson nós queremos aqui registrar também e agradecer a todos vereadores vereadoras prefeitos prefeitas vice-prefeitos que estão aqui apoiando essa nossa luta a participação de vocês aqui é muito importante eu quero que dê uma salva de palmas para essa classe que está do nosso lado classe essa classe essa que quer sindicato forte um sindicato combativo não esse que o governo está querendo então registra aqui a presença do vereador Elzio Luiz Silveira de Catuti nosso muito obrigado o vereador Mauro Alves de Ouro Verde aqui presente José Gomes dos Santos vereador de Leme do Prado Elidio Souza Nunes vereador de Tamarandiba que é presidente também no nosso sindicato e no intervalo a gente vai anunciando mais pessoas agora com você obrigado obrigado deputado Vils com a palavra Elias Bom dia a todos queria cumprimentar em nome da pessoa do companheiro Vilso toda a mesa os companheiros que estão aqui conosco nesse evento e dizer que não só eu de São Paulo mas nós estamos aqui em sete pessoas na pessoa do nosso companheiro secretário-geral da FETAESP Roberto dos Santos cumprimentá-lo e as companheiras também e dizer que nós também estamos engajados nessa luta e queria refletir com vocês dois pontos importantes todos os nossos direitos foram conquistados na Constituição de 1988 da qual a Assembleia Nacional Constituinte aprovou isso já tem mais de 30 anos e uma coisa muito importante um outro ponto ninguém está nós não estamos ouvindo o debate da Seguridade Social a Previdência Social ela é mantida pela Seguridade Social não está na Constituição que é o dinheiro que desconta dos trabalhadores que é para manter o sistema de aposentadoria e sim a Seguridade Social e eu gostaria dos deputados aqui presentes e os que estão nos ouvindo refletissem esse ponto da Constituição a Seguridade Social é o órgão que financia todo o sistema da Previdência Social e o governo hoje está dizendo que ela é deficitária porque o que desconta dos trabalhadores não dá para pagar isso não está escrito na Constituição o que está escrito na Constituição é a Seguridade Social que tem a sua fonte de recursos oriundos de vários setores da sociedade e mais há 30 anos atrás o Brasil com certeza era mais pobre do que hoje e naquela época nós conseguimos conquistar os nossos direitos porque 30 anos depois o Brasil é mais rico e nós temos que abrir mão do que foi conquistado em 1988 da qual várias pessoas que estão aqui não eram nem nascidos ainda e abrir mão para um capital que provavelmente é o setor banqueiro muito obrigado a todos e vamos à luta obrigado Elias passa a palavra para o deputado federal Rogério Correia para as suas considerações Selim enquanto o Rogério chega e pega o microfone eu vou anunciar registrando queremos aqui registrar a presença e agradecer dos vereadores de Alvinópolis Natália Cristina Joel 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 Cora Raul Elias Osmar também o vereador eu vou como amigo Adailton mas o Totoca vereador de Santa Fé que é nosso presidente do sindicato o vereador Reginaldo de Bonfinópolis vereador Ailton Freire e Francisco vereador de Coronel Murta registrar também agradecer a presença de Elimara Gaia coordenadora executiva do Citraeng e aí com a palavra deputado Rogério Correia com a palavra obrigado Celinho pessoal bom dia bom dia a todos e todas parabenizar o Wilson em nome deles todos os sindicalistas companheiros trabalhadores e trabalhadoras rurais aqui presentes um parabéns a Fetaeng pela ampla mobilização cumprimentar o Paim também nosso senador eu vi o Cipaim fazemos parte da frente mista contra a reforma da Previdência estamos lá na Câmara para combater essa maldade pessoal se pedir o diabo para fazer no Caldeirão uma coisa ruim ele não consegue fazer pior do que fez o Bolsonaro com essa maldita reforma da Previdência o Bolsonaro é pior que o diabo conseguiu apresentar algo que desagrada trabalhadores e trabalhadoras mas eu queria dizer para vocês o seguinte eles ainda estão com pressa lá no Congresso Nacional viu semana que vem né Wilson eles estão querendo votar já o parecer na Comissão de Justiça então nós temos que apressar porque eles estão com sede para provar isso e estão pagando emendas prometendo emendas 10 milhões para cada deputado os banqueiros estão fazendo lobby montar o escritório lá ó para pagar por fora então se nós não pressionarmos eles acabam aprovando essa maldade então nós temos que estar nas ruas estar nas lutas aqui tem gente de toda Minas Gerais e Minas vai derrubar essa maldita reforma da Previdência todo mundo sai daqui com a tarefa de articular o seu município juntar com os outros trabalhadores com as professoras que sofrem muito com essa reforma também as trabalhadoras rurais os trabalhadores rurais todos os trabalhadores junta no município e vai para cima de cada deputado federal que teve voto lá diz para eles se votar nessa reforma não volta para o Congresso vamos derrotar essa reforma que é a pior reforma que já passou pelo Congresso Nacional parabéns todos a luta vamos vencer grande abraço obrigado deputado federal Rogério Corrêa vamos aqui convidar para fazer uso da palavra Otto dos Santos representante da Federação da Agricultura Familiar do Rio de Janeiro antes queremos registrar a presença do vereador Hamilton Dias de Moura de Funilândia senhor Robson de Souza Bittencourt presidente da Federação dos Aposentados e Pensionistas de Minas Gerais representando aqui a Confederação Brasileira dos Aposentados e Sindicato dos Rodoviários também de Ouro Preto já coloquei frente de resistência regional oeste de Belo Horizonte e Adalto Abreu vereador de Manhuaçu com a palavra Otto dos Santos Bom dia a todos e a todas eu quero fazer uma saudação especial ao camarada Celinho e ao companheiro Wilson por estar fazendo essa atividade grandiosa e muito importante para nós trabalhadores e trabalhadoras rurais em nome deles quero saudar toda a mesa mas aí eu quero trazer uma reflexão para vocês trabalhadores e trabalhadoras rurais quantos representantes tem aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais e quantos estão presentes aqui para defender a causa do trabalhador e da trabalhadora rurais nós vamos chegar no processo agora o ano que vem que vai chamar muito a nossa atenção que são as eleições de prefeito e vereadores isso aqui é um recado nós temos que votar em quem nos representa não adianta botar empresário que eles não vão defender os trabalhadores e esse momento aqui é um momento muito especial tá nós estamos aqui em nome da CONTAG da regional sudeste da nossa companheira que representa a Laide e quero dizer a vocês que isso aqui é uma ação não só de Minas Gerais é de todo o Brasil e da regional sudeste Rio, São Paulo Espírito Santo e Minas Gerais e dizer mais não é pra tirar direito de trabalhadores e trabalhadoras rurais não tem que tirar a pensão dos militares tem que cobrar da Rede Globo que deve imposto pra caramba e não tem coragem de cobrar volta a conclamar os trabalhadores e trabalhadoras presta atenção quantos deputados estaduais de Minas Gerais estão aqui presentes pra defender vocês são 77 olha o número que está aqui não esqueça disso muito obrigado obrigado Otto parabéns eu acho que a chamada de unidade de força política é extremamente importante por enfrentamento resistência a essa criminosa proposta do governo vamos lá vamos chamar agora pra fazer uso da palavra deputado estadual Betão porque ele tem um compromisso ele volta pro interior hoje ainda pra que ele possa ser rápido também fazer sua participação Betão você me permite registrar mais uns perfeito né obrigado eu quero só registrar eu quero registrar também antes deputado Vilso a presença do deputado Marquinho Lemos deputado estadual Marquinho Lemos e da deputada nossa querida deputada Marília Campos deputado estadual ok gente nós estamos ouvindo aqui personalidades né que está aí do nosso lado agora depois da fala do nosso grande senador grande líder Paulo Paim nós antes da nossa caminhada do nosso almoço a mesa vai facultar ao público aqui usar da palavra eu acho isso muito importante num processo democrático pra ouvir vocês também não é pra só pra ficar ouvindo quem tá na mesa aqui eu quero registrar aqui o vereador Adair custódio alvo de Cipotânia companheira Nazaré vereador e presidente do sindicato Lagoa dos Patos com toda sua equipe nosso abraço aí João Rodrigue vice-prefeito de Morro do Pilar vereador de eu vou pedir o Betão continua Betão eu vou acertar aqui as falas obrigado Betão diga obrigado Selinho obrigado Wilson Selinho pela promoção desse evento aqui companheirada muito bom dia pra todas e todos queria cumprimentar o senador Paulo Paim que é uma referência pra nós na luta contra as reformas da Previdência que são tentadas serem feitas aqui no Brasil sempre uma exigência dos grandes bancos nesse país hoje saiu uma notícia pessoal que os bancos lucraram mais de 98 bilhões de reais esse ano é a maior lucratividade desde 1994 e esses caras parecem um saco sem fundo porque eles querem mais mais e mais eles querem a capitalização da Previdência é que a Previdência deixe de ser uma repartição solidária entre gerações como é hoje pra se transformar numa capitalização numa poupança individual em que cada um vai contribuir pra si e por isso eles atacam todos os trabalhadores eles atacam os professores e as professoras e os trabalhadores e trabalhadoras rurais que vão ser os mais prejudicados eles fazem de tudo prendem até o Lula pra não disputar a eleição pra poder bancar esse cara esse Bolsonaro que tá fazendo o papel dele por isso que nós não podemos nos associar a reforma a luta contra a reforma da Previdência com a liberdade de Lula a gente chama essa luta a todo mundo é contra a reforma previdenciária é Lula livre obrigado pessoal obrigado deputado Betão com a palavra Thaisa Bruna Medeiros representante da Federação dos Trabalhadores Rurais do Espírito Santo registramos a presença de Tony Miss vereador de Moiaçu Kátia Caivô vice-presidente do CTB de Minas Fabiana Luca diretora de formação da FETAG Espírito Santo e diretora da FETAENG Alaide Bagueto coordenadora estadual das Mulheres Trabalhadoras Rurais de Minas Gerais e Marilene Faustino coordenadora estadual da Juventude Rural de Minas Gerais bom dia trabalhadoras e trabalhadores eu quero cumprimentar aqui cada juventude mulheres homens e terceira idade aqui presente nessa grande ação cumprimentar aqui a nossa companheira Maria secretária de Políticas Sociais e Previdência da FETAENG em nome dela eu cumprimento todas as mulheres presentes cumprimentar o deputado Celinho e o senador Paulo Paim em nome deles cumprimentar todos os companheiros aqui presente fazer um cumprimento especial ao nosso deputado federal Vilso Vilso trazer aqui o abraço do nosso presidente Júlio ele queria muito estar presente mas não foi possível dizer pra vocês que nós enquanto Capixaba nos sentimos muito bem representado pela sua pessoa a agricultura familiar de Minas Gerais mostrou a força dos trabalhadores rurais e elegeu um trabalhador rural pra nos representar e eu tenho certeza que ele tem feito nós estamos acompanhando o trabalho do Vilso e está em defesa dos trabalhadores não só de Minas mas de todo o Brasil e nós queremos te agradecer e eu quero aqui deixar o nosso sentimento enquanto juventude com esta proposta da medida da Previdência e também a PEC a proposta da reforma ela atinge nós que somos jovens qual é a perspectiva que nós temos de permanecer no campo e ela incentiva o êxodo rural e se ninguém permanecer no campo quem é que vai produzir o alimento de qualidade que chega na mesa de cada brasileiro e cada brasileira então deixar aqui os estados do Espírito Santo ele possui 78 cidades dessas 78 cidades 56 cidades o benefício de Previdência Rural é maior que o fundo de participação dos municípios então a perspectiva desses municípios sobreviveres não existe então como que o jovem vai sobreviver ele vai sair do campo em busca de uma solução na cidade mas ele vai chegar na cidade também não vai ter emprego porque é o benefício rural que sustenta os supermercados as farmácias as padarias porque os aposentados rurais eles não guardam dinheiro debaixo do colchão eles pegam esse dinheiro e eles deixam nas farmácias no supermercado é um dinheiro que vai e volta e que também gera emprego para a cidade então se essa proposta passar nós estamos guardados tanto no campo quanto na cidade e a federação do Espírito Santo está engajada nessa luta nós estamos em audiências com vereadores prefeitos com governador estamos em defesa dos trabalhadores junto com o estado de Minas junto com Rio de Janeiro junto com São Paulo junto com todo o Brasil em defesa dos trabalhadores fazer um cumprimento aqui especial a Fabiana que é a nossa secretária de formação da FETAIS e deixar o meu abraço a todos e dizer vamos junto nessa luta a reforma da Previdência não passará parabéns Marília 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 você me permite registrar e agradecer né é porque e pedir desculpa gente que nós gostaríamos de falar o nome de todos e todas aqui vereador Angelino Atanasio de Divino Jair Heleno vereador de Rio Casca oi tá eu quero queremos também na pessoa do nosso companheiro Eli de Souza Lima que é o presidente da Câmara Municipal de Itamarandiba cadê o Eli eu vi o Eli cadê Eli levanta o dedinho aí te agradecer que é presidente do nosso sindicato também todos os vereadores da Câmara Municipal de Itamarandiba tá aqui presente em manifesto em solidariedade ao nosso ato gente o nosso muito obrigado então aí com a palavra a deputada Marília Campos bom dia trabalhadoras trabalhadoras do campo cumprimento a mesa na pessoa do Wilson nosso deputado federal na pessoa do Celinho deputado estadual e de forma muito especial o senador Paim que já esteve aqui em Minas Gerais por diversas vezes pra defender a luta contra a reforma trabalhista contra a reforma da Previdência pra defender os direitos do povo seja muito bem-vindo senador Paulo Paim gente nós estamos aqui hoje na Assembleia Legislativa com uma convicção muito clara daquilo que a gente quer nós queremos que a mulher do campo continue se aposentando com 55 anos nós queremos que o homem do campo continue se aposentando com 60 anos nós queremos que o homem e a mulher do campo continuem se aposentando contribuindo com 15 anos de contribuição e nós queremos também dizer não as mudanças que eles querem fazer quando querem implementar um novo modelo de contribuição que na verdade impede a aposentadoria do trabalhador e da trabalhadora do campo mas nós queremos mais do que isso porque toda movimentação que existe no campo hoje já fazem ou já sinaliza lá na Câmara dos Deputados que eles vão manter as mesmas regras para os trabalhadores e trabalhadoras rurais mas nós queremos dizer que a nossa luta ela vai continuar porque não basta manter a aposentadoria do trabalhador rural e da trabalhadora rural do jeito que está nós queremos que mantenha o reajuste anual dos benefícios da Previdência nós queremos que mantenha o reajuste do salário mínimo nós queremos que mantenha o PIS-PASEP do jeito que está mantendo o 14º salário para quem ganha até dois salários mínimos nós queremos que o direito à pensão seja integral e não cortado pela metade nós queremos que o benefício de prestação continuada continue em 998 reais e não em 400 reais para isso nós temos que manter a nossa luta trabalhadores do campo e da cidade para dizer que essa reforma não passará e essa mobilização que existe aqui em Minas Gerais hoje ela é muito importante porque aqui em Minas que foram eleitos 53 deputados federais que vão votar nessa reforma e nós temos que pressionar cada deputado federal cada senador através dos nossos vereadores através dos nossos deputados estaduais e também através do nosso governador do estado de Minas Gerais que já declarou pela imprensa que apoia incondicionalmente essa reforma da previdência social então nós temos que dizer para o governador Romeu Zema que ele foi eleito e que nós estamos aqui para dizer para ele para ouvir os mineiros e as mineiras nós não queremos essa reforma da previdência nós não podemos aceitar que essa reforma que corta direitos que corta o valor dos rendimentos financie a privatização da previdência nós não podemos aceitar que essa reforma passando além de prejudicar cada trabalhador cada trabalhadora vai acabar com a economia dos nossos municípios porque o dinheiro do aposentado o dinheiro da pensionista o dinheiro daquele que recebe o benefício de prestação continuada ampara sim o trabalhador mas movimenta o açougue a padaria o supermercado em cada cidade do nosso estado então para a gente manter a nossa economia ativa é fundamental que a gente mantenha os direitos preservados então para concluir minha gente eu quero parabenizar a todos por essa mobilização lembrando que é fundamental que a gente faça a campanha lembrando quem a gente elegeu para senador que é o Rodrigo Rodrigo Pacheco Anastasia Carlos Viana agora está na hora deles mostrarem de que lado estão se é do lado do sistema financeiro ou do lado dos trabalhadores e trabalhadoras do nosso estado obrigado cobrar também dos deputados federais de que lado estão concluindo o presidente de que lado estão porque não adianta chegar na época de campanha eleitoral ir para os nossos municípios falar que está do lado do povo e chega na hora de votar na câmara vota contra os direitos do povo vamos lembrar de cada deputado de cada deputada de cada senador e cobrar o voto não votem nessa reforma que acaba com os nossos direitos obrigado firmes na luta obrigado deputada Marília Campos nós vamos convidar para fazê-los da palavra Aristide dos Santos presidente nacional da confederação nacional dos trabalhadores da agricultura Contag antes do Aristide deputado Wilson vai fazer mais registro de lideranças presente pedi o pessoal do som aí que vamos lá aí pessoal nós queremos aqui Aristide me permita aí registrar a presença e agradecer do presidente da Câmara Municipal de Chapada do Norte lá no vale do Jequitinhonha eu quero cumprimentar todas as delegações de todos nossos sindicatos se nós pode passar os vereadores os prefeitos são mais importantes não todo mundo nessa empreitada é importante é importante tá aqui na delegação do meu município de Cláudio de Carmo da Mata e tantos municípios de Minas Gerais quero aqui dizer para a mesa Aristides que esse trabalhador rural que está aqui falando e deputado federal agora eu fiz eu fiz um convite para essa audiência aqui hoje para todos os deputados federais de Minas Gerais por 53 independente da sua gremiação partidária fiz também um convite aos três senadores de Minas Gerais pai era preciso que eu estivesse na democracia até para você falar não você tem que participar do debate é muito cômodo falar não lá na sua casa vem falar não aqui tá então a gente deixa aqui registrado e queria pedir o pessoal aí das bandeiras está sendo filmado transmitido em tempo real em tempo real para Minas e para o Brasil essa nossa audiência pública quero agradecer aqui a Contag a sua assessoria que está aqui a nossa da Fetaeng das centrais sindicais que estão aqui para transmitir em tempo real esse ato aqui quero aqui agradecer também registrar a vereadora Mirene de Lamim com os demais vereadores sou João nosso presidente o vereador Adair custódio de Cipotânia bom vamos ouvir o nosso presidente da Contag agora com a palavra Aristide dos Santos gente só para rápido aqui ó depois do Aristide nós só temos a participação de mais um convidado da mesa e outros dois deputados que ainda presente para nós começarmos ouvir aí o nosso senador Paulo Paim tá aguardem aí não arredo o pé não bom dia companheiros bom dia companheiras quero cumprimentar Celinho e Wilson agradecê-los e parabenizá-los pela por essa oportunidade pela conferência quero cumprimentar o professor senador Paim professor nessa matéria da previdência cumprimentar a Thaisa aqui pelo Espírito Santo Otto do Rio de Janeiro Elias São Paulo e em nome de Maria cumprimentar toda a direção da 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 federação os sindicatos aqui presentes todas as lideranças que vieram para essa grande mobilização cumprimentar meu colega de direção da Contag e o Juraci que é o nosso secretário de finanças e administração da Contag aqui nós temos estamos com assessoria aqui do Gil do Ronaldo do César a Lorena que é a nossa assessora regional e a Laide que é a nossa coordenadora da regional sudeste aqui da Contag cumprimentar também o companheiro Sérgio da CTB os militantes da CUT e das demais centrais sindicais aqui presente deputados e deputados estaduais na mesa deputados federais vereadores se sentam todos cumprimentados prefeitos prefeitos vice-prefeitos aqui presente companheiros e companheiras primeiro a Contag quer parabenizar de forma bastante honrosa e calorosa cada sindicato cada liderança o companheiro Vils toda a direção da federação Maria por essa grande mobilização aqui tem mais de 5 mil pessoas neste evento é algo a ser muito comemorado porque dizem que está difícil de mobilizar está difícil de mobilizar naquilo que faz mal o povo Paulo Paim mas aquilo que interessa o povo se o povo sabe o povo vai pra rua defender seus direitos e as suas conquistas então é importante nesse momento valorizar bastante companheiros e companheiras a Contag está chamando esse debate em todos os recantos desse país mas a gente não pode nesse momento discutir apenas o ataque aos direitos tem que colocar para a sociedade como um todo que está em jogo a soberania nacional está em jogo estão querendo entregar nossas esquezas que grande parte delas já entregaram ao longo da nossa história está em jogo os direitos sim da classe trabalhadora os direitos individuais e coletivos e de vários segmentos da sociedade das mulheres da comunidade LGBT dos negros está em jogo direitos de forma mais ampla de não só os previdenciários da Seguridade Social está em jogo também a democracia é na democracia que nós conquistamos direitos foi na democracia que nós avançamos porque o ataque às organizações indistintamente seja do campo da cidade seja ONGs tem um ataque frontal à organização eles querem acabar com a organização para dificultar o debate e a consciência do nosso povo está em jogo todo esse debate companheiros e companheiras no debate da Previdência nós chamamos atenção para a PEC 871 essa quer destruir os benefícios rurais e da população urbana também com aquela maldade da revisão a aposentadoria está em jogo a aposentadoria está em jogo os benefícios previdenciários estão em jogo com essa reforma que eles querem fazer essa atualização essa revisão dos benefícios está em jogo também a concessão do benefício tem mais de um milhão de benefícios represados e eles agora tiram o sindicato da condição de organizar traz só para o INSS não tem chusura para cuidar então são duas maldades uma revisa para cortar quem já tem benefício e a segunda dificulta o acesso ao benefício para poder economizar para a Previdência e na PEC a história de privilégio é conversa furada não há privilégio aqui nessa sala aqui nessa reunião se tem está em outro lugar dizer que está quebrando a Previdência cadê o mais de um trilhão que eles desviaram ao longo da história é só trazer o que desviaram que a gente resolve o problema do déficit cadê os devedores da Previdência que o Bolsonaro não tem coragem de cobrar está perdoando e dando incentivo para milharadoras de bilhões e para o agronegócio de 17 bilhões no Congresso Nacional que viu ser um dos que está combatendo essa desgraça que querem fazer então companheiros e companheiras por último deputados estaduais e deputadas que estão aqui deputados federais cada liderança que veio aqui veio para dizer aos deputados estaduais presentes e ausentes precisamos nos juntar para defender os municípios brasileiros porque vai quebrar mais de 70% se essa reforma passar e eu quero ver qual é o vereador qual é o prefeito o governador que vai querer ver seu estado quebrado porque nós já estamos acostumados a comer e a se alimentar nós conquistamos cidadania nós não vamos voltar para os quilombos nós não vamos voltar para a frente da emergência nós vamos para a luta e não atirando que tire a democracia e tire o direito do povo vamos à luta companheiros e companheiras discutir com o povo conscientizar explicar o mal que querem fazer com a gente lá na assembleia nas igrejas em todos os cantos desse país e ganhar essa batalha é o povo na rua que nós vamos convencer os deputados federales e senadores a enterrar essa maldade essa reforma e a MP 871 e a 873 também que tenta tratar e atacar a nossa organização sindical vamos à luta povo unido jamais será vencido porque eles podem ser capazes eles podem ser capazes de destruir uma flor duas ou três mas não vão nunca deter a primavera vamos à luta companheiros obrigado Aristides nós queremos registrar a presença aqui também que acabou de chegar do deputado estadual doutor Jean Fleire também da deputada Beatriz Serqueira nós temos agora convidado para fazer uso da palavra deputado Vigílio Guimarães está aí deputado Vigílio Guimarães aqui deputado Salim meus companheiros companheiras meu companheiro Paulo Paim há 30 anos um pouco mais estive ao seu lado Paim você nós dois constituintes você na comissão unida dos direitos dos trabalhadores dos direitos coletivos e eu junto com a Irma estava lá na comissão de política agrícola e fundiária e da reforma agrária e estava lá por indicação da FETAENG e dos trabalhadores rurais de Minas Gerais aos quais eu prestava assessoria a bola é sua agora Wilson você completa o sonho de ter uma autêntica liderança dos trabalhadores rurais lá mas eu naquela ocasião ao lado do Paim participamos daquilo que alguns chamam da boa e grande reforma previdenciária que algum país fez em relação a qualquer país do mundo discordo que seja mesmo que boa e grande uma reforma da previdência nós fizemos Paim a construção da outra metade da previdência porque era como se fosse uma casa pela metade só abrigava os trabalhadores urbanos e os rurais estavam fora nós construímos os trabalhadores rurais mobilizados deputados e senadores comprometidos com essa luta construímos o restante dessa casa que agora querem destruir companheiros e companheiras Paulo Paim e Wilson quem construiu não deixa destruir trabalhadores unidos não serão vencidos essa deforma não passará Obrigado deputado Virgílio Guimarães vamos convidar para fazer uso da palavra o último convidado da mesa além dos deputados ainda que vão fazer uma pequena mensagem também Sérgio Miranda tesoureiro nacional da confederação dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil da CTB companheiros e companheiras muito bom dia tem alguns que já estão com fome mas a nossa luta acredito que vale também nós atrasarmos um pouco o almoço eu quero em nome da central dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil com muita alegria cumprimentar meu conterrâneo senador Paulo Paim nosso gaúcho emprestado para o Brasil todo para fazer essa grande defesa da luta do conjunto da classe trabalhadora quero cumprimentar companheiro vice-presidente da central dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil hoje deputado federal companheiro Wilson Luiz da Silva o Wilson da Fetaeng e eu quero fazer aqui nesse momento em que saúdo o Wilson dizer que na noite do dia 7 de outubro eu liguei para o meu companheiro Wilson para dar os parabéns para ele pela eleição hoje eu não vou dar os parabéns para ele pela eleição hoje eu vou dar os parabéns para vocês que elegeram ele vocês porque vocês souberam escolher a gente elege tanto picareta para estar lá no congresso nacional e vocês elegeram ouvi-los para estar lá representando os trabalhadores rurais e os trabalhadores urbanos a sociedade a classe trabalhadora parabéns trabalhadores trabalhadoras de Minas Gerais cumprimento as demais autoridades lideranças aqui presentes todo o movimento sindical aqui em nome do presidente da CONTAG o companheiro Aristides em nome da colega presidenta da CTB Minas Gerais a companheira Valéria Morato eu quero ser breve aqui na minha fala até porque vou repetir o que outros companheiros companheiras já falaram e nós todos queremos aqui em seguida ouvir o nosso senador Paulo Paim eu quero dizer que a CTB está aqui porque nós acreditamos na luta dos trabalhadores nós acreditamos na organização dos trabalhadores do campo dos trabalhadores da cidade que vão com certeza derrotar essa proposta de reforma encaminhada pelo governo Bolsonaro todos aqui já falaram das maldades que estão colocadas nesta proposta o governo insiste em dizer que é preciso fazer reforma da previdência o governo insiste em dizer que é para acabar com os privilégios ele só não diz quais são os privilégios que quer acabar ou será que uma mulher do campo se aposentar aos 55 anos de idade ele está chamando isso de privilégio talvez seja exatamente isso que eles pensam mas nós não pensamos assim por isso que a gente está aqui na luta está acreditando na organização na mobilização dos trabalhadores juntos trabalhadores do campo trabalhadores da cidade nós vamos fazer frente com os parlamentares que estão do nosso lado deputados senadores que estão junto com a classe trabalhadora vamos enfrentar e vamos derrotar o governo nessa proposta que não é para reformar mas é para acabar com a previdência pública para jogar isso para os banqueiros para os grandes grupos econômicos fazerem a sua proposta de capitalização de previdência privada então companheiros companheiras nossa palavra de ordem a nossa chamada é para que a gente continue unido continue na luta continuemos construindo essa unidade de todos os trabalhadores do campo e da cidade nós não podemos cair nessa conversa de que já está certo que vai tirar os rurais vai estar certo no dia em que isso for realmente decidido e não nos basta já disseram aqui tirar os rurais nós não queremos deixar cometer maldade com nenhum dos trabalhadores desse país grande abraço boa luta até a vitória companheiros e companheiras Obrigado Obrigado Sérgio Miranda falar de uma audiência dessa e lembrar de Sérgio Miranda né esse deputado federal deixa uma imensa saudade em todos nós né mas parabéns pelas suas falas quero pedir a compreensão acabou os convidados da mesa agora nós vamos ouvir ainda os últimos deputados que estão presentes é importante ouvir os deputados porque aqui eles possam reafirmar o compromisso de luta contra essa reforma por isso peço e que todos possam também ser bem objetivos que além de ouvir o Paulo Paim nós precisamos ouvir vocês trabalhadores e trabalhadoras com a palavra o deputado estadual Marquinho Lemos Bom dia quero parabenizar pela iniciativa aqui o nosso deputado federal Vils também o colega deputado estadual Celinho parabenizar a todos vocês que saíram aí dos quatro cantos de Minas Gerais para estar aqui hoje principalmente os companheiros e companheiras que vieram lá do norte Jequitinhonha Mucuri olha parabéns muito obrigado a todos mas o mais importante aqui hoje tenho certeza que é poder além de ouvir todos aqueles que já falaram mas também poder aqui ouvir aquele que desde que nós conhecemos tem uma luta incessante lá no Congresso a favor da Previdência e principalmente contra o desmanche o desmonte que querem fazer nos direitos de nossos trabalhadores queremos ouvir aqui nosso companheiro senador Paulo Paim que a gente tanto admira companheiros pode ter certeza nós não vamos de forma alguma aceitar que mexam nos direitos dos trabalhadores e que de qualquer jeito como estão querendo fazer acabem com a nossa Previdência e principalmente aqueles lá do norte aqueles lá do Jequitinhonha do Mucuri que sabem a necessidade e sabem valorizar aí a importância da Previdência para todos aqueles daquela região nós sabemos sim que nossas pequenas cidades precisam muito e dependem muito dos recursos dos aposentados por isso não podemos aceitar de forma alguma que essa Previdência a proposta como estão querendo passe da forma que estão propondo por isso estaremos juntos Unidos para não deixar que mexam na Previdência e não deixar que tirem os direitos dos trabalhadores vamos juntos contra a reforma da Previdência e Lula livre Obrigado Obrigado deputado Marquinho convido agora para fazê-los a palavra deputado estadual doutor Jean Freire Bom dia companheiros e companheiras Bom dia tá fraco assim espaço essa reforma bom dia companheiros eu peço desculpa por chegar atrasado porque eu estava numa audiência lá na cidade administrativa discutindo a questão da água e da regularização fundiária e companheiro Paim grande prazer estar aqui ao seu lado um companheiro aguerrido de partido que sempre defendeu a Previdência e olha que no caminho de lá pra cá foram muitos telefonemas dos sindicatos do Vale de Exchon e Mucurio o pessoal tá querendo saber cadê doutor Jean está lá ou não eu digo isso pelo seguinte isso não tem sentido nenhum se nós depois sairmos daqui não fizermos a cobrança isso aqui hoje é como se fosse preparar preparar companheiros e companheiras que precisam ir em escolas que precisam ir nas feiras nos sindicatos e levar essa questão adiante senão eles vão passar a reforma que cada um daqui seja uma arma efetiva na luta contra esse desmonte da reforma que querem fazer olha quando a gente dizem reforma é pra melhorar a nossa casa é pra tornar a nossa casa mais acessível mais espaçosa não o oposto é o que eles querem fazer então companheiros e companheiras que nós possamos levar isso adiante ir pras praças pegar o megafone pegar uma caixa de som quando chegar alguém e falar com vocês que o sindicato vai acabar diga não vai não porque eu sou sindicato porque cada mulher cada trabalhador aqui viu você é sindicato e não não pode acabar com os sindicatos eu vou ser breve porque como disse o companheiro Serim parabenizando você também por essa iniciativa nós estamos aqui pra ouvir um grande companheiro e que vai ajudar a formar cada um eu sou da saúde e nós temos os agentes de saúde pra que cada um pra que cada jovem cada trabalhador cada trabalhadora possa ser um agente em defesa da previdência um grande abraço e vamos à luta parabéns deputado Jean Freire mais uma vez quero dizer a vocês que vocês trabalhadores rurais lideranças estão fazendo história na Assembleia Legislativa de Minas Gerais acabo acabo de receber a informação aqui da assessoria da Assembleia que essa é a maior audiência pública realizada na Assembleia de Minas Gerais parabéns a vocês trabalhadores parabéns ao deputado federal Vilso da Fetaeng por essa grande iniciativa junto com a nossa presidência como presidente da comissão do trabalho parabéns esse exemplo tem que ser seguido por todas as centrais sindicais e trabalhadores da iniciativa privada e servidores públicos de Minas Gerais parabéns convido para fazer uso da palavra a deputada estadual Beatriz serqueira bom dia vocês me escutam me escutam mas eu não consigo falar mais alto é o som que precisa aumentar mais um pouquinho 22 anos depois de se me tornar professora a voz vai ficando pelo caminho melhorou não melhorou então de novo bom dia bom dia bom dia as mulheres presentes nessa audiência pública bom dia aos homens presentes nessa audiência pública aos lutadores e lutadoras que estão fazendo um processo essencial para que nós possamos impedir que essa deforma da Previdência seja aprovada eu vou fazer um cumprimento especial a essa mesa de forma coletiva mas destacando As mulheres presentes aqui nessa mesa, então companheira Valéria, Maria, companheira Leninha, que é minha companheira de bancada, companheira Ilva, porque as mulheres são as mais atacadas nessa reforma. E o debate sobre as mulheres, companheira Marília Campos, que está aqui, o debate sobre as mulheres nessa reforma não é um debate acessório, porque nós trabalhamos mais, nós assumimos cargas de trabalho, que era o Estado que tinha que dar conta, mas é a gente que cuida da criança, do idoso, de quem adoece, que coordena os nossos núcleos familiares, além de começar a trabalhar muito cedo. Então a proteção das mulheres impedindo essa reforma não é pouca coisa que tem que ser feita. E essa reforma precisa ser derrotada também em nome de todas as mulheres brasileiras. Então faço um cumprimento a todas nós que estamos aqui. Cumprimento ao Paulo Paim, que é um prazer tê-lo conosco. Um cumprimento aos proponentes e organizadores dessa audiência. Celinho do Citrocel, presidente da comissão de trabalho, que ainda ontem estávamos na luta para que a rádio em confidência não fechasse. Foi uma belíssima audiência de luta. Companheiro Wilson, a quem cumprimento por essa belíssima articulação de luta do campo, para que nós possamos fazer esse processo de resistência. E o meu companheiro de luta sindical, Aristides, sempre bem-vindo à nossa Minas Gerais. Quero fazer... Primeiro eu quero dizer para vocês que o Bolsonaro mente. É preciso a gente começar a dizer isso. Bolsonaro mente. É um governo de fake news, de notícias falsas e de mentira. Não tem nova previdência a ser proposta. Nós sabemos disso. Então é preciso enfrentar o que realmente esse governo federal tem feito. Mentindo para a população sobre a necessidade de uma reforma da previdência. Bolsonaro mente e nós só vamos derrotá-lo. Só vamos conseguir impedir essa reforma. E quaisquer outras de retirada de direitos, parando esse país e fazendo a mobilização necessária. Então esse dia de hoje, de fato, Serinho, é histórico pela capacidade de reunir tantos lutadores e lutadoras na defesa do povo brasileiro. Nós derrotamos a reforma do Temer em 2017 e eu não tenho dúvida. Nós vamos derrotar a reforma da previdência do Jair Bolsonaro. Mas eu quero também dizer que essa derrota se estenderá ao Zema que apoia a reforma da previdência do Bolsonaro. Que mobilizou os governadores do Sudeste para que esses governadores apoiassem o Bolsonaro. Quem apoia o Bolsonaro está contra a classe trabalhadora. E fica o recado também para o governo de Minas. Não venha retirar direitos. Nem lá, nem aqui, que a classe trabalhadora está organizada. Parabéns a cada um e a cada uma que está aqui. Mas eu quero fazer uma observação. Aqueles que nos escutam e nos assistem. Porque fazer a luta e a proteção do trabalhador e da trabalhadora do campo, do trabalhador rural, é uma responsabilidade de toda a sociedade. Porque a gente tem que cuidar daqueles que são essenciais para a nossa comunidade. São vocês que colocam a nossa comida na mesa. Assim como eu defendo a professora que é essencial para o futuro do nosso país. Então a sociedade tem que proteger a trabalhadora rural. Tem que proteger o trabalhador rural. Então a luta contra essa reforma da previdência não é cada um cuidando de si. É a sociedade cuidando dos que são essenciais. E vocês são essenciais para a sociedade. E é por isso que a gente tem que cuidar. Para que essa reforma seja derrotada. E não imponha aos trabalhadores rurais condições que vão excluí-lo da Seguridade Social. Parabéns pela luta. Vamos derrotar essa reforma da previdência. Rumo a uma greve geral que pare esse país pelo tempo que for necessário. Viva a classe trabalhadora. Obrigada. Obrigada, deputada Beatriz Serqueira. Agora nós vamos passar para a fase quase que final. Mas eu, antes do Paulo Paim, senador, falar, nós vamos fazer um encaminhamento aqui desses dois autores dessa audiência pública. Eu, enquanto deputado estadual Celíndio Centroção, e o deputado federal Vilso da FETAENG. Nós abrimos a reunião, a audiência pública. Mas eu não poderia deixar aqui de registrar a minha posição e a minha indignação com essa proposta que é uma proposta que, ao meu ver, e eu tenho certeza, que é também a leitura que vocês fazem. Uma proposta que ela é injusta. Uma proposta que ela é cruel. Uma proposta que ela é criminosa. Já foi dito aqui que não se trata de proposta de reforma da Previdência. Quando se fala de reforma de Previdência, quando se fala de uma reforma, é para melhorar. E aqui o que eles estão propondo é uma desreforma. É a destruição da Previdência Pública brasileira. Agora, quero aqui dizer para vocês, essa proposta que esse governo anuncia para o povo, coloca na mídia, que é uma nova Previdência, mais uma falácia, mais uma mentira. Porque se fosse uma nova Previdência, seria bom para os trabalhadores, para as trabalhadoras e para o povo brasileiro. Ela é uma proposta com uma caixa de maldade, de crueldade, com cada um, com cada uma. Uma proposta que altera a nossa Constituição, desconstitucionaliza a nossa Constituição, a nossa Previdência. Retira o direito de vocês aposentarem. Dificulta o processo de cada brasileiro que contribuíram para a Previdência Pública receber os benefícios que tinham direito, que conquistaram ao longo da vida. Mas aqui quero registrar, dentro desse processo de desconstitucionalização, o que o governo quer é colocar na conta dos trabalhadores e das trabalhadoras, que só vocês têm que pagar para ter Previdência. Tira o direito, a obrigação, do próprio governo federal pagar para os trabalhadores ter a Previdência Pública e a aposentadoria. Tira o direito, a obrigação, das empresas pagarem para garantir a aposentadoria. É a desoneração. Beneficia o setor empresarial. Beneficia a elite financeira desse país. E nós não podemos, de maneira nenhuma, concordar com essa atitude desse governo. Por isso aqui eu abro as minhas considerações. Como é que tem que, proposta, colocar a mulher do campo, a mulher, mãe de família, para poder trabalhar ou ter 60 anos. Essa proposta são daqueles que ficam no ar-condicionado. Essa proposta é daqueles que não conhecem a realidade da mulher do campo. Do trabalhador rural que toma sol, toma chuva, frio, calor, poeira. É saúde debilitada. É sua condição de vida comprometida no dia a dia. Por isso nós estamos aqui para protestar. A mulher, além de fazer esse trabalho tão penoso, tão cru, tão difícil, ela ainda chega em casa para fazer suas atribuições de dona de casa, olhar o filho, olhar o neto. E isso é um crime que esse governo comete. Por isso que nós estamos aqui, protestando contra essa reforma. Uma proposta de reforma que eu não sei onde querem falar de Previdência, que tira o direito dos trabalhadores e das trabalhadoras receberem indenização de 40% quando dá rescisão, quando aposentado. Isso é para ajudar patrão. Isso é para ajudar empresa. E que deu o povo brasileiro em destaque nessa proposta de reforma da Previdência. Uma proposta de Previdência que, além de desconstitucionalizar, tirando o direito dos trabalhadores e das trabalhadoras do povo brasileiro, coloca todo mundo para aposentar aos 65 anos de idade. O homem acabando com a aposentadoria especial, acabando com o direito de quem trabalhou a vida toda e contribuiu para a Previdência. Por isso, eles ainda querem, desconstitucionalizando, desvinculando o salário mínimo da Previdência, colocando as pessoas que recebem benefício de prestação continuada para receber 50% do salário mínimo. É este crime que comete. Por isso, aqui, a minha manifestação sempre será. Porque eu, quando entrei nessa casa, em 2010, eu falei para aqui na primeira fala da tribuna, eu estou deputado, mas eu sou mesmo é sindicalista e defensor de trabalhador e de trabalhadora. Por isso, eu quero dizer a vocês que o nosso compromisso será sempre em defender o direito de vocês, de cada cidadã, de cada cidadão, de cada trabalhador e de trabalhadora, de todas as categorias. Esse é o nosso compromisso. Essa é a nossa posição. Esse é o nosso foco do nosso mandato. E aqui, eu quero terminar dizendo, Paulo Paim, nós precisamos de estar aqui comemorando uma outra proposta, uma proposta digna de Previdência, para que esse governo federal pudesse cobrar os 450 milhões sonegados pelas empresas provadas na CPI do deputado, do senador Paulo Paim. Eu queria aqui comemorar com vocês uma proposta de reforma da Previdência que pudesse combater a sonegação, que pudesse combater a renúncia fiscal, que pudesse combater o desemprego, que nós teríamos aqui comemorando. É um projeto para gerar emprego, para gerar desenvolvimento. Mas aqui, essa proposta que nós debatemos nessa casa só vem ao encontro da elite financeira, dos grandes banqueiros, dos estrangeiros. Por isso que nós temos que protestar. Protestar de dia, de noite. Protestar com a família, com os amigos. E essa juventude, que hoje, não vai ter esperança de aposentar, de receber benefício previdenciário. Por isso que eu estou aqui, manifestando. Mas quero finalizar aqui, aclamar a vocês. Vocês estão de parabéns. Mas aqui dizer, para que essa vitória possa ser conquistada, nós precisamos ligar. Ligar e falar para o seu deputado federal, que você votou. Falar para a sua deputada. Falar para o seu senador. Que é para votar contra. É votar contra. Porque isso acaba com a nossa Previdência Pública. E os trabalhadores rurais estão de parabéns. Porque o deputado, viu, se da FETAEN, deputado federal, tem compromisso para vocês e já declara o voto contrário. Ele tem cara. Por isso, nós estamos aqui pedindo a vocês. Vamos mandar e-mail. Vamos mandar mensagem no WhatsApp. Vamos mandar mensagem no YouTube. Vamos mandar mensagem em todos os meios de rede social. Para que nós possamos sensibilizar a toda essa bancada de deputado federal. A todos esses senadores que não façam esse crime com os trabalhadores e com as trabalhadoras. Encerro aqui dizendo, vamos para a luta. Não vamos desistir. E vocês já construíram história aqui na Assembleia Legislativa. e vai conseguir construir a segunda história ao terminar essa audiência com um grande ato, com a grande marcha aqui em Belo Horizonte. Um grande abraço para todos vocês. Conte com o nosso apoio. Quero passar a palavra para o deputado federal Vilso da Fetaí. Vamos lá. Cadê o boné? Enquanto o boné chega... Você ainda tem dúvida de qual lado eu estou? Ah, está louco, não é, pai? Pessoal, eu vou só registrar a presença de mais autoridades e liderança aqui. E vou passar aqui para o nosso presidente da Contag de 30 segundos. A minha fala é muito rapidinha, porque para mim e para nós é importante muita fala do nosso querido senador Paulo Paim. Quero estar a presença aqui do vereador de Laminha, Joãozinho, Jorge Bandeira, Geraldo de... Geraldo, Valdinei. Cumprimentar também aqui, agradecer o vereador Zezinho Pimenta da cidade de Olhos d'Água, vereador Edivaldo de Olhos d'Água também. Cumprimentar em seu nome o prefeito e todos os vereadores que estão contigo, o prefeito de Genipapo de Minas, com todos os vereadores aqui a essa grande audiência pública. Também cumprimentar e agradecer do projeto Jaiba aqui o vereador Desim, vereador José Aparecida e todas as lideranças que vieram de tão longe para prestigiar essa audiência pública. Aristides. Companheiros, primeiro para corrigir uma injustiça. Cumprimento o deputado Celinho e o Vilso, porque o tempo ali pressiona a gente, a gente corre, acaba esquecendo. O Vilso continua presidindo a federação e é um dos grandes responsáveis por essa mobilização e por essa audiência, a Contagno podia deixar fazer esse reconhecimento. Segundo, dizer para vocês que no Congresso Nacional o Vilso, nesses poucos dias de mandatos, está honrando, mas com letra maiúscula, o mandato de um agricultor familiar, um puxador de inchada no Congresso Nacional. Nós temos seis no Brasil, aqui todos os familiares, ligados à Contag, seis, um de Minas, um de Pernambuco, dois do Rio Grande do Sul e dois do Pará. O desafio nosso é em dois, daqui a quatro anos, pegar esses seis e transformar em 60, em 60, viu? Então, Vilso, Vilso é um guerreiro naquele Congresso Nacional, porque ele, os seis, tem que se multiplicar por 60. Então, parabéns, Vilso, e a Contag está muito honrada e o conjunto do Chabaduray no Brasil pela tua luta já nesses poucos dias no Congresso Nacional. Obrigado, Aristides. Guerreiro do Campo Brasileiro! Wilson, guerreiro do Campo Brasileiro! Wilson, guerreiro do Campo Brasileiro! guerreiro do Campo Brasileiro! Pessoal, eu não tenho vergonha, pai, aqui para todos os deputados e deputadas, doutor Jean é médico, a Beatriz, viu Beatriz, professora, eu tenho também defendido muitos professores, eu tenho uma admiração muito grande para essa categoria tão importante que tira a gente da escuridão, né, isso é muito importante, o metalúrgico que transforma, então a sociedade ela é feita assim, e eu não tive oportunidade de estudar, filho mais velho, uma vida sofrida, quantas vezes no cabo da enxada trabalhando, tirando tarefa para os outros, né, naquela vida laboral, com sol e com chuva, mas nunca desisti de lutar, deu da minha comunidade, passando por vereador, presidente da Câmara, enfim, tentei chegar a essa casa aqui duas vezes, não consegui, mas conseguimos, através do apoio de vocês, o empenho de vocês, chegar no Congresso Nacional, e chegamos no momento muito difícil, pai, né, porque o céu agora não está de brigadeiro para nós, não está, mas nós faremos um céu de brigadeiro, nós faremos, com a ajuda de vocês, e com a proteção divina, eu sou um homem de fé, né, e nesse momento, é muito importante, é muito importante, nós, trabalhadores do campo e da cidade, dar as mãos, o puxador de chada, o professor, o metalúrgico, o motorista, o pedreiro, o carpinteiro, enfim, e tantas categorias que faz esse Brasil para frente, eu acredito nisso, eu não acredito nesse pacote de maldade, até porque nós temos que usar esse próprio veneno, que o Bolsonaro jogou em cima da gente, nós vamos jogar contra ele, para derrubar essa reforma maldita da Previdência que está jogando dentro do Congresso Nacional. Eu quero sabe, pai, todo dia eu tenho procurado usar aquela tribuna da Câmara como Vossa Excelência, até agora, tem um decreto agora que não pode usar o nome Vossa Excelência, agora é senhor e senhora, eles estão querendo, faltando pouco, colocar nós numa fila para bater continência, com todo o respeito aos militares, às forças armadas, mas nós estamos num país democrático de direito, essa democracia ela custou sangue, custou vida, quantos companheiros nossos foram presos? Nós não queremos retrocesso mais, é por isso que nós estamos aqui no Parlamento Mineiro, com o apoio dos deputados e deputadas estaduais que estão do nosso lado. Agora é muito importante, porque na hora do voto, todos vão lá para baixo pedir o nosso voto. Eu gostaria que o senhor presidente dessa casa estivesse aqui, ele foi para a minha região centro-oeste pedir voto, na hora de pedir voto, ele fala que está com o povo, eu queria vê-lo aqui agora, ele tinha que estar aqui agora, aqui é a casa do povo. Eu não quero amarelar e nem vermelhar depois, eu quero ter honra, até eu fiz uma fala lá outro dia na Comissão de Agricultura, porque tanto retrocesso, fecharam o nosso Ministério do Desenvolvimento Agrário, estão acabando com tudo, eu ter que dialogar com um grande produtor rural, latifundiário, presidente da indústria de bebida do Brasil, eu ter que colocar lá a nossa agricultura familiar e a nossa reforma agrária. Falar em reforma agrária lá agora é crime, é perigoso eles mandarem te prender, sabe, pai? É perigoso, mas eu não vou ter medo de falar, não vou ter medo de falar. meu pai me ensinou trabalhar, ser honesto e cumprir e que esse cumprimento aí é os votos que vocês me deram. Mas aqui para nós refrescar nossa memória, eles acham que nós temos memória curta. No governo Temer, fizeram a reforma trabalhista, gente, vamos usar essa artilharia contra eles, fizeram a reforma trabalhista porque tinha muito desemprego no Brasil e que o Brasil não aguentava mais, tinha que fazer. Naquela época tinha menos de 10 milhões de brasileiros e brasileiras desempregadas. Agora o Brasil tem aproximadamente 14 milhões de brasileiros e brasileiras desempregadas. Agora estão falando que para o Brasil andar tem que fazer a reforma da Previdência, mas para tirar no lombo do trabalhador do campo e da cidade porque os empresários querem continuar nesse berço esplêndio com todas as regalias. Quando o deputado federal Zeca colocou lá na comissão da CCJ que o governo, Zeca disseu, que o governo com os empresários é né e com os trabalhadores é um leão aqui que nós temos que mostrar a nossa força está na nossa unidade. Agora eu fico muito feliz pela nossa FETAENG, pelo nosso mandato, por todos vocês que estão aqui para construir nessa casa do povo uma das maiores audiências até hoje. Mas a vida não continua. Eu fiquei atento no Paim numa homenagem que fizeram para a Confederação Nacional da Indústria o presidente da CNI ele focou o discurso dele 50% para o Brasil andar tem que ter a reforma da Previdência. Se passar essa reforma da Previdência do jeito que eles querem não vai resolver o problema do Brasil. Aí eu pergunto para nós qual vai ser a próxima reforma que eles vão colocar na pauta? É a reforma da saúde para vender o SUS para o capital privado. Depois eles vão fazer a reforma da educação como já está fazendo para vender para a iniciativa privada. Eles querem vender a cabaco do Brasil. Está aqui o que aconteceu aqui em Brumadinho na Vala do Rio Doce. Na Vala do Rio Doce é uma vergonha o governador de Minas se posicionar ao lado da Vale e não se posicionar do lado dos trabalhadores. Eu estou lá me esbravejando como essa semana eu fiz no Congresso Nacional para que a Vale pague as indenizações das vidas que foram ceifadas ali e dos agricultores familiares que perderam tudo. Mais de 400 famílias que perderam tudo. E aí eles têm dívida do Pronaf que é um programa que nós conquistamos. o que que eles estão fazendo agora? Prorrogando a dívida dos agricultores para mais dois, três meses. Aí eu pergunto como eu perguntei na comissão se eu perdi a minha propriedade o meu ganha-pão as minhas ferramentas meus equipamentos como é que eu vou pagar aquela dívida no Pronaf e no banco? Quem tem que pagar isso é a Vale do Rio Doce porque ela é criminosa. Aquilo ali não é um acidente aquilo foi um crime. Então eu quero dizer para nós que quando a gente ouve um barulho do outro lado vão ficar atentos porque boa coisa não pode estar chegando. Porque esse é um governo do tira tira tudo tira todos os direitos da classe trabalhadora e nós não vamos aceitar. Nós temos aqui com todo respeito Paim as demais categorias são falas para animar o nosso povo como vamos fazer daqui a pouco para ir para Belo Horizonte se o homem do campo a mulher do campo não planta o povo da cidade não almoça não toma café e não janta nós temos que dar valor nesse povo. Vamos unir. Gente sucesso vamos ouvir o nosso grande líder Paulo Paim. Obrigado deputado federal Vilso eu quero agora com a salva de palmas convidar para fazer uso da palavra senador Paulo Paim. Meus amigos e minhas amigas vocês podem crer de coração mesmo eu estou toda hora aqui uma hora arrepio como estou aqui agora outra hora é frio e calor eu não estou legal mas quero dizer isso para vocês mas disse para mim mesmo a causa dos trabalhadores do campo e da cidade está acima de um sintoma de doença que eu estou sentindo e por isso embora minha assessoria pedia vamos para o médico vamos para o médico eu não vou para o médico enquanto não falar para esse povo todo que está aqui e veio lá do interior como aqui me disseram mais de 800 quilômetros deixa eu dizer para vocês deixa eu dizer para vocês é tão cruel a reforma vamos dirigir agora os trabalhadores lugares vocês sabem que para o regime geral quem está na área urbana há uma diferença de três anos entre homem e mulher sabiam disso há uma diferença eles reconhecem mas quem está na área rural não homem e mulher como professores também tem que se aposentar com a mesma idade ou tem direito a diferença ou não tem se na área urbana tem uma diferença por que que não pode ter na área rural tem que manter a diferença e tem que ser 55 anos e não 62 como eles querem é isso que nós vamos trabalhar e para construir esse equilíbrio calculem vocês eu sei que aqui a maioria trabalha dos rurais se passar o regime de capitalização sabe o que que eu ouvi do representante deles num debate lá no congresso pai todo mundo tem um dinheirinho para poupar todo mês vocês tem um dinheiro para poupar todo mês com a maior carga de pau porque a tal de capitalização você tem que depositar todo mês parte do teu salário aí é todos aí eu pergunto me perguntaram outro dia mas pai os militares não aceitaram a capitalização e fizeram muito bem eles não tem que ter capitalização mas o trabalhador da cidade do campo também não tem que ter capitalização tem que ser igual para todo mundo me disseram também o seguinte mas pai cada um tem a sua poupançazinha e depois de 30 anos eles vão poder estar com o dinheirinho depositado aí eu respondi para eles sabe como é que foi no Chile durante 30 anos mentiram para o nosso povo o povo foi depositando 10 15% do seu salário no fim de 30 anos os chamados fundos de pensões privados decretaram ah houve investimento de risco e não deu certo e no Chile a maioria ganha 6 dólares ou meio salário mínimo é isso que nós queremos para o povo brasileiro é isso que vocês querem é isso que vocês querem meus amigos eu estou aqui agora no outro fim de semana estou ensinando em Catarina no outro eu estou em Rio Grande do Norte e vou estar também no CH depois assim eu vou andando Deus que está lá em cima sabe que nós temos o lado estamos do lado certo que é o lado de vocês nós não vamos vacilar um milímetro continuaremos na linha de frente junto com esses parceiros todos que estão aqui liderados sabe por quem? não por mim não por nós que estamos aqui na mesa mas liderados por vocês que a energia de vocês me chega aqui com uma potência enorme como que dizendo vamos junto vamos junto podia lembrar aqui de Gandhi enquanto eles pregavam o ódio Gandhi pregava o amor podia lembrar aqui de Mandela que derrubou o apartheid na África do Sul e se elegeu presidente pregando o amor mas eu não quero falar de Gandhi e de Mandela eu quero falar do Brasil sabe de uma música que eu gosto muito? bandeira branca eu digo pra eles nós temos as nossas bandeiras das mais variadas cores e eu diria bandeira branca bandeira branca amor não posso mais pela saudade que me invade eu peço paz saudade do que? saudade de minha casa minha vida saudade de implantação de luz para todos no campo saudade de educação com política de cotas para pobres agricultores e também da cidade não peguem a nossa previdência nos deixem a nossa previdência vocês já pegaram tudo a nossa previdência completa daqui a dois anos cem anos cem anos sabe quantas vezes? sabe quantas vezes a previdência atrasou o salário de alguém que está aqui? quantas vezes? nenhuma vez nenhuma vez nenhuma vez agora é fácil eles fazerem como eu estou agindo e aqui foi dito eu trouxe também a informação na mesma linha que os banqueiros lucraram cem bilhões de reais agora e estão lucrando sempre eles querem tirar tudo da nossa gente eles querem levar a nossa gente à miséria absoluta como é no Chile quando vieram com a reforma trabalhista eu fui à tribuna e disse essa reforma é fajuta só vai chegar desemprego e os ricos vão ficar mais ricos e os pobres mais pobres dito e feito dito e feito não chegaram um emprego só diminuíram os direitos dos trabalhadores com essa reforma da previdência eu chego a dizer que é mais cruel que a própria reforma trabalhista eles vão pegar a economiazinha dos senhores vocês vão chegar numa empresa a empresa vai dizer o seguinte para trabalhar aqui é só pelo regime de capitalização você vai ter que optar eu sabe que idade eu tenho eu estou chegando ano que vem a 70 anos 70 e tenho muito orgulho de dizer isso sou velho sim senhor quero envelhecer mais quero chegar no 100 e com essa pele negra e os cabelos brancos mas sempre lutando ao lado de cada um de vocês é isso que me dá energia é isso que me dá vida é isso que faz com que eu saia de Brasília e esteja aqui agora é isso que eu poderia dizer e eu vou terminar sabe o que está acontecendo aqui agora quem olhar aqui vê não estou sentindo mais nada porque porque a energia de vocês é a energia de vocês que me dá essa alegria isso eles não vão ganhar nunca como eu gostei quando eu entrei aqui e eu sempre saio no meio do povo era beijo era praça era carinho de todos é isso que me anima isso eles nunca vão ter porque eles não tem compromisso com o nosso povo e nossa gente essa energia milagrosa que guia os passos desses homens e mulheres que estão aqui na mesa amigos eu vou terminar mas queria fazer só um gesto vocês na maioria estão com o boné aí eu estou com o boné branco aqui também vou me levantar o boné e dizer adeus adeus reforma da previdência a previdência nossa não é do sistema financeiro adeus adeus previdência deles a previdência é nossa não é do sistema financeiro muito obrigado não 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 a reforma da previdência não 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 e não viva o povo trabalhador do campo e da cidade da área pública e da área privada deus é pai ele está olhando para baixo nós vamos derrotar esta reforma que aqui foi dito maldita o lugar dessa reforma é no inferno que vai para o inferno essa reforma um abraço a todos vocês vamos vamos todos mundo junto aí gente dar um grito viva o senador Paulo País saúde senador Paulo País precisamos de você quero aqui registrar a presença da deputada federal Jô Moraes que também manifesta o seu ponto contra essa reforma do nosso presidente também deputado federal do PCdoB Watson Ribeiro tem uma série dezenas de registros para ser feito mas durante as falas ainda eu vou tentar registrar todas mas nós temos aqui nove inscritos para falar eu vou pedir eu vou citar o nome dos nove e vou pedir todos os nove para chegar mais próximo do microfone o microfone está do nosso lado esquerdo mas vamos pedir para não fazer o esvaziamento antes pessoal enquanto você refresca a garganta aí o nosso senador vai aqui no médico né e tudo passa né e a reforma da previdência não passará não passará é gente nós queríamos ouvir todos registramos é muito importante até porque as nossas mobilizações os nossos atos não vão parar aqui e aí eu quero trazer aqui para os deputados estaduais norte de minas gerais uma preocupação com o governo zema o que ele está fazendo né é escola fechando que era escola de tempo integral eu queria depois agora nós vamos ter uma outra ação que vai ser eleninha lá na cidade administrativa o governo zema não pode achar que minas gerais é um posto de gasolina ou uma loja de eletro doméstico não pode se nós não tomar cuidado nós vamos perder a imater nós estamos perdendo tudo além dos das das manifestações do governo a favor da reforma isso é uma vergonha né a rádio confidência tirando ela do ar é um patrimônio de minas gerais eu não sou professor nem diretor de escola que eu não tive a oportunidade de ter mas hoje o que eu mais recebo é demanda de professora e diretora deputado pelo amor de deus eles estão fechando a nossa escola estão mudando o sistema nós não queremos a emater gente eu estou falei com o marquinho que o nosso diretor de política agrícola e agrária tiraram Lenin a FETAENG do regime da emater tiraram e a emater é para dar assistência técnica para o trabalhador rural para o pequeno para o agricultor familiar e agricultora eles estão colocando os nossos adversários lá dentro é esse estado que nós queremos não então agora mais do que nunca nós vamos ter que ir muito para a rua não só manifestar contra a reforma da previdência do estado que queremos a saúde que queremos a educação que queremos e necessitamos e por muita coisa Anaí né companheiro eu entrei com um punhado de requerimentos nas MP a MP 873 só para terminar aqui ela veio para acabar com a estrutura sindical do sindicato até as centrais sindicais é para acabar nós não vamos aceitar nós não vamos aceitar esse governo fechar o sindicato porque enquanto tiver trabalhador e trabalhadora vai ter sindicato forte sim nós não podemos ceder obrigado e aí só um aviso depois das falas aqui haverá a suspensão dos trabalhos toda a equipe vai distribuir a marmita para vocês nós somos da roça não estamos não é já estamos acostumados acostumados com a marmita aí depois do lanche da marmita nós vamos fazer o final do nosso ato uma grande caminhada daqui da praça da praça da assembleia até a praça da estação tá ok gente obrigado deputado Wilson nós vamos anunciar aqui os nomes das pessoas que estão escritas para fazer o uso da fala vou pedir para se aproximar daquele lado ali o lado esquerdo Maiara comissão de jovens trabalhadores rurais de Minas Gerais Luiz Belchior presidente do sindicato dos trabalhadores rurais de Ibiá Ibiáí Valdete coordenadora das mulheres trabalhadoras rurais do médio baixo Jequitinhonha Vanderlei diretor regional da Fetaeng Zona da Mata Mauro Alves Souza vereador do município de Ouro Verde Elcio Luiz Silveira vereador do município de Catuti Cátia Gaivoto vice-presidente da CTB Minas senhor Bartolomeu do município de Caratinga vereador Gilberto Rocha do município de Espinosa e trabalhador rural cada um terá três minutos para fazer uso da palavra o senador Paulo Paim faz questão de ouvir o posicionamento de cada uma dessas lideranças por isso é importante ter objetividade e respeitar o tempo está muito longo né e nós temos ainda que registrar muitas presenças aqui hoje nesse evento maravilhoso que realizamos na Assembleia primeiro para fazer uso da palavra Maiara Maiara tem que identificar falar no microfone o nome e a entidade que representa bom dia companheiros e companheiras meu nome é Nayara sou coordenadora de jovens do norte de Minas pela Fetaeng eu como jovem ou eu jovem uma mulher uma mãe me sinto muito preocupada se essa reforma da previdência passar eu vejo como mãe os meus filhos que eles não vão ter a mesma oportunidade de continuar no campo com vida que é o campo onde eu resido eu quero um campo com vida com produção com escola com dignidade para que a nossa juventude permaneça no campo para que a gente possa dar continuidade às nossas tradições e aos nossos trabalhos que os nossos pais nos ensinam eu vejo se essa reforma passar um campo sem vida um campo morto porque nós não vamos conseguir alcançar a nossa aposentadoria se essa reforma passar venho aqui pedir aos nossos deputados estaduais representantes que estão aqui nessa mesa reafirmando a cada um de nós o seu compromisso que eles levem a seus deputados federais a qual eles apoiaram a sua que chegue até eles cobrem deles falam pra eles que esses trabalhadores aqui escutaram os deputados estaduais falando que é contra a reforma da previdência mas quem dá a canetada é os deputados federais que estão lá então nós pedimos a cada um e cada um de vocês aqui vocês tiveram algum deputado federal que apoiaram pressionem cobrem dele porque o nosso candidato deputado federal que os trabalhadores elegeram o nosso deputado que representa a classe trabalhadora já disse pra todo mundo que é contra a reforma da previdência e é com muito orgulho Vilso que nós trabalhadores colocamos você para falar para defender a classe trabalhadora que não há coisa melhor do que dialogar falar a língua do trabalhador melhor do que um trabalhador trabalhador fala a língua de trabalhador e é por isso que essa audiência hoje está acontecendo nessa casa porque nós temos um trabalhador que fala a nossa fala muito obrigado e vamos estar de olho nesses deputados federais que vai votar contra a reforma da previdência o norte de minas nós conseguimos derrubar a raquel muniz que votou contra todas elas e dizer ao delegado Marcelo que é de montos claros que é do norte de minas que ele é o relator dessa previdência e nós estamos de olho nele que da mesma forma que derrubamos Raquel Muniz iremos derrubar ele também que deve passar essa reforma muito obrigado obrigado Maíra parabéns cumpriu os três minutos certinho Luiz Carlos Belchior bom dia companheiros e companheiras nome e entidade meu nome é Luiz Belchior sou presidente do sindicato dos trabalhadores rurais de Biaí e Norte de Minas na beira de São Francisco e venho aqui suplicar aos nossos companheiros deputados senadores seja eles estaduais ou federais que lutem que defendem essa causa por nós porque o trabalhador rural com essa MP 871 e a reforma da previdência vai ser um caos principalmente nas cidades menores porque hoje quem sustenta a economia das pequenas cidades são os benefícios sociais e as apontas de estadurias rurais e da forma que está acontecendo que o Bolsonaro colocou lá com o seu ministro Paulo Guedes quer cada vez mais empobrecer as nossas regiões os nossos municípios que nós voltamos à miserabilidade de alguns anos atrás então por isso eu gostaria de implorar mais uma vez todos os nossos companheiros que estão aqui que além dos deputados que vocês votarem vocês sabem com os deputados que tiveram voto nos seus municípios que cada um de vocês envie mensagem envie e-mail envie carta para todos aqueles deputados que tiveram voto no município porque tem muitos trabalhadores rurais ou urbanos que votaram neles e diga a eles que nós estamos de olhos neles se eles não estiverem do nosso lado nós vamos pregar o nome deles em tudo quanto é lugar obrigado e que Deus nos abençoe obrigado a Wilson que Deus nos abençoe que nós sejamos vitorioso obrigado Luiz Belchior em primeiro lugar vou te deixar de agradecer a Deus por mais uma vez que conduziu nós até aqui nessa caminhada meu nome é Elcio Luiz Silveira ex-prefeito da cidade de Catuti e vereador atual eu quero aqui agradecer em nome da Assembleia a todos deputadas e deputados estaduais em nome de país eu quero cumprimentar todos os senadores aos deputados federal a esse herói Vilso deputado federal que com quatro meses de mandato já parece Vilso ô deputado Vilso parece que já tem quatro anos de deputado já fazendo esse trabalho maravilhoso e para cumprimentar quero aqui registrar aos presidentes de associações aos presidentes do sindicato que aqui compõem essa casa e dizer que estamos de parabéns a de sair a 600 quilômetros para vir aqui responder esse povo que é o qual eu me faço parte dessa caminhada e dizer a vocês que cada um de nós aos meus nobres ex-colegas vereadores vereadores que tem aqui presente que regassem as mangas para defender esse povo que tanto sofre e dizer aquele deputado que não está aqui de cobrar deles que foi bem votado majoritário lá da nossa cidade que responde aos direitos desses produtores rurais assim quando nós saímos para pedir voto para cada deputado estadual eles é agricultor e também deixar um recado de cobrar para o senhor governador Zema todos os seus clientes pagam as prestações na sua loja são os produtores rurais o qual eu sou testemunha disso que minha região é o norte de Minas é um lugar pobre e tem isso seu deputado então vamos cobrar de cobrar ao presidente até não diga que ele não conhece Wilson ao nosso sofrimento ele não veio da roça ele não é das mãos calejada como nós e dizer aqui vamos regaçar as mangas e continuar Wilson e meus parabéns a vocês que estão aqui até essa hora que Deus ilumina cada um de vocês que voltam ao seu lar a todos que a sua causa ao vice-prefeito que cedeu a vaga de falar de porteirinha para mim muito obrigado Elton obrigado a todos Deus ilumina a todos convido para fazer uso da palavra Luiz Belchior ele já falou Deus já falou boa tarde eu sou em Mara posso falar Valdete então eu sou a Valdete eu sou coordenadora regional da FETAENG do Barco de Média de Quichon em primeiro lugar eu gostaria de agradecer na pessoa do deputado federal nosso companheiro Vius e em nome dele eu quero cumprimentar todos os nossos deputados aqui da mesa e em nome da nossa companheira Leninha eu quero cumprimentar todas as mulheres dessa audiência e gostaria de colocar a nossa insatisfação o nosso protesto a nossa indignação contra a reforma da previdência dizer para vocês que nós trabalhadores rurais diretamente a gente já contribui com a previdência social porque nós que encaramos chuva encaramos sol para colocar o alimento na mesa do cidadão brasileiro e eu gostaria de colocar para esse governo federal o Bolsonaro e além disso está imposto uma contribuição da previdência para a gente contribuir com a dívida pública que é gerada pelos banqueiros pelos grandes empresários e nós temos que pagar essa dívida dizer para vocês que nós trabalhadores rurais nós contribuímos para a previdência diretamente e quando é na safra nós perdemos a safra não temos os excedentes para comercializar como que nós vamos pagar essa dívida pública que é gerada pelos banqueiros pelos grandes empresários que só nega pagar os impostos e aí quer tirar o barbante só quebra em cima de nós fracos então dizer para esse governo federal que nós estamos aqui unidos fortes contra essa reforma da previdência que causa desigualdade social uma proposta destruidora uma proposta que é um pacote de maldade que destrói não só a classe trabalhadora mas também todas as categorias da nação brasileira vamos junto companheirada a luta é de todos a luta é de todo mundo vamos dizer não a reforma da previdência e nós saímos aqui muito mais fortalecido para fortalecer nossas bases e dizer para esse governo que nós não concordamos que esse pacote de maldade imposta de Guanabacho para nos prejudicar muito obrigada obrigado Valdete convido Vanderlei identifica Vanderlei o nome completo e a entidade Vanderlei esse som aqui está funcionando pedir as pessoas para ser bem objetivo porque tem mais duas pessoas que solicitou que eu acho importante mas que as pessoas assim seu objetivo só isso obrigado boa tarde a todos cumprimento aí o presidente selinho da mesa nosso deputado Vilso Paulo Paim os demais primeiro a satisfação de todos está aqui nessa audiência isso mostra um fortalecimento da luta agora é preciso que nós chegamos a compreensão que a nossa luta depende de todos e aí falar para os deputados tanto estadual né que propague esta ação que nós estamos fazendo aqui porque muitas das vezes a mídia não divulga as ações uma ação como esta verdadeira audiência pública como esta hoje nós temos gente aqui do estado inteiro e aí Paulo Paim para o senhor é o que o senhor acha que mesmo os deputados já do lado do governo Bolsonaro ele já estão propagando que não vai mexer com os rurais que o BPC está de fora mas ao mesmo tempo nós vimos e ouvimos a equipe de governo do Bolsonaro que eles se diz vota e depois nós discutimos então eu gostaria de saber do senhor os riscos porque quando a gente chama os trabalhadores para manifestação até os nossos liderantes de sindicatos falam não isso já não vai passar já está tranquilo então é esta pergunta que eu faço para o senhor e muito obrigado Wanderlei na reforma trabalhista eles também disseram que iam vetar sete artigos não vetaram nenhum não dá para acreditar neles vamos para cima até o último minuto para rejeitar essa reforma quero convidar para fazê-los da palavra Selma vereadora de conselheiro pena uma boa tarde a todos companheiros e companheiras eu sou Selma vereadora representando o nosso sindicato dos trabalhadores rurais de conselheiro pena é com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez nessa luta já estive quatro vezes em Brasília na marcha das margaridas defendendo nossos direitos e hoje estamos aqui e com a graça de Deus em agosto estaremos novamente em Brasília mas nós não vamos deixar ser aprovada essa reforma da morte essa reforma maldita hoje nós temos Vilso da Feta Eng o nosso querido deputado com muito orgulho pela segunda vez ele foi majoritário no meu distrito de Ferrujinha majoritário no meu município de Conselheiro Pena estou pelo primeiro mandato como vereadora sempre fui pessoas de comunidade sempre me doei para a vida pública voluntariamente hoje estou no meu primeiro mandato com muita honra e quanto vida eu tiver enquanto Deus me der força eu estarei lutando defendendo nossos trabalhadores rurais porque eu sou trabalhadora rural desde oito anos de idade casei com dezessete anos não sabia fazer um arroz sabia capinar roçar tirar leite hoje pela graça de Deus sou independente lutamos e conseguimos a nossa independência nos braços clandestinamente nos Estados Unidos e hoje estamos aqui lutando e defendendo o futuro dos nossos trabalhadores e trabalhadoras rurais obrigado então Vilso parabéns pelo brilhante trabalho que você está exercendo no Congresso Nacional parabéns Vilso e que Jesus abençoe vocês o nosso Paim todos vocês que estão nos defendendo e eu como vereadora o que eu puder fazer como representante da base com as pessoas menos esclarecidas pode contar comigo enquanto vida estiver enquanto Deus me dê oportunidade estarei aqui uma boa tarde a todos quero chamar para fazer uso da palavra Mauro Alves Souza vereador do município de Ouro Verde boa tarde companheirada paz e bem quero cumprimentar na mesa aqui uma pessoa que tem acompanhado um trabalho o senador Paulo Paim e dizer que sou quilombola do município Ouro Verde de Minas na qual deixo o meu abraço do movimento sindical dos trabalhadores e trabalhadoras rurais mas uma coisa que é muito incisiva aqui para nós e que chama muita atenção é porque em 2018 os bancos tiveram mais de 100 bilhões de lucro o que significa que a proposta deles estão dando certa que nós trabalhadores trabalhadoras rurais servidores públicos professores temos ter a nossa estratégia no qual eu quero fazer um encaminhamento aqui sabe que em todos os municípios que tem o movimento sindical que tem um sindicato nós devemos intensificar a nossa luta unindo com aqueles também que estão do nosso lado para poder fazer isso no caso os sindicatos servidores públicos para que possamos juntos nos fortalecer porque o que está previsto para nós não é está posto contra a reforma contra a PEC 06-2019 para que juntos possamos sair em defesa do nosso trabalhador e trabalhador rurais todos os servidores deixo aqui o meu abraço e muito obrigado e vamos em frente Lula livre muito obrigado Mauro chama agora Elcio Luiz e pode ficar pronto aí também Kátia Elcio então Kátia Boa tarde companheirada quero cumprimentar aqui a mesa na pessoa do nosso grande líder nosso deputado federal Vilso da Fetaeng presidente da Fetaeng e um grande defensor da luta do homem e da mulher do campo cumprimentar também nosso querido senador que Paulo Paim dizer que o Brasil perde muito por não ter uma pessoa como você presidente desse país eu quero eu quero nessa oportunidade e parabenizar a militância da Fetaeng a todos os trabalhadores e trabalhadoras e dizer tentar aniquilar o movimento sindical aprovando a reforma trabalhista e nós estamos mostrando nesse grande ato com mais de 5 mil trabalhadores para dizer para essa sociedade elitista que nós do movimento sindical não vamos nos render estamos aqui e daqui vamos fazer uma grande caminhada subir no caminhão de som e falar para o belo-horizontino que nós não vamos nos curvar porque nós somos madeira de lei que culpina o roi quero dizer também quero dizer também para os companheiros e para essa mesa que eu me inscrevi aqui por dois objetivos primeiro senador Paulo Praim para dizer que quem propôs essa reforma quem propôs a reforma da previdência desconhece o nosso país quem propôs essa reforma defender título de capitalização desconhece o homem e a mulher do campo porque quem está no campo não tem dinheiro mensalmente tem dinheiro quando vende a sua safra o que produz então essa reforma ela é criminosa é dar um tiro no peito de quem construiu a nossa história que são os trabalhadores e as trabalhadoras e para finalizar eu não podia deixar de dar o recado aqui e eu vou estar no caminhão de som também dando recado para os deputados federais mineiros e para os três senadores mineiros deputados e deputadas mineiros se se vocês aprovar defender essa reforma a cara de vocês vai estar estampada em minas inteiro nos nossos sindicatos na onde tiver nos postes vamos estampar a cara desses deputados que votarem a favor dessa reforma não vamos desanimar não vamos desanimar ninguém a gente é forte vamos conseguir mesmo no cansaço comer a nossa marmita e ir para a rua para dizer que o movimento sindical não está morto muito obrigada muito obrigado Kátia eu agradeço aqui a presença do companheiro deputado federal subtenente Gonzaga e vou passar agora a fala a ele e também justificar aqui acabou de mandar mensagem para mim que está em reunião em Brasília o deputado federal Padre João boa tarde a todas e a todos estou aqui pelo respeito pelo compromisso com os trabalhadores rurais meu irmão está sentado aí Sávio cadê você Domingo Sávio veio lá de Manhã Sul na caravana de Manhã Sul meu irmão então venho aqui com a convicção de que nós precisamos derrotar essa PEC 06 essa reforma da Previdência e fico muito feliz de estar aqui com o senador Paim segunda-feira estarei no Senado discutindo através de uma audiência pública convocada por ele discutindo a Previdência dos militares então nós estamos participando de todo o debate porque entendemos que esta reforma de fato como está aqui é o fim da Previdência e não a reforma da Previdência ela é ruim para os trabalhadores rurais é ruim para quem depende do BPC é ruim para os servidores públicos a desconsionalização da Previdência é um equívoco inadmissível a capitalização é estamos construindo uma massa de famintos no futuro portanto a nossa posição muito clara aqui com relação ao conjunto da PEC mas aqui especialmente aos trabalhadores rurais deixar aqui o nosso compromisso não vou fazer discurso para os senhores e senhoras que vivem a realidade mas a realidade com a qual eu convivo também com a minha família que vive da agricultura lá em Manhuaçu portanto aqui só para registrar meu compromisso Vilso parabéns pela organização parabéns por esse compromisso e eu tenho acompanhado de perto o que vocês acompanham há muitos anos que é o trabalho do Vilso lá na Câmara incansavelmente na agenda dos trabalhadores na agenda da agricultura familiar na organização sindical dos trabalhadores rurais parabéns e parabéns aos trabalhadores rurais e se depender do nosso trabalho os senhores não terão retrocesso algum pelo contrário vamos avançar muito obrigado a todos e vamos derrotar a PEC 06 muito obrigado subtenente Gonzaga convido agora o senhor Bartolomeu e gostaria de registrar a presença aqui do grande companheiro Ailton do sindicato Pedra Azul alaeste e doutor Russo companheiro Toninho de Medina companheiro Hélio todos sejam bem vindos companheiro e companheira boa tarde eu estou aqui representando o Vilso que já tem uns 10 anos que ele teve com nós e falou eu vou chegar na presidência para defender o direito do trabalhador rural e defender o direito de todo nós estamos em uma elite que quer acabar de massacrar o trabalhador rural estava votando aquele governo há tempos atrás que quase vendeu o nosso Brasil se não fosse o conterrâneo que levantou o tupete e falou eu sou fulano banco do Brasil e a Caixa Federal você não vende nós estamos escravos dos Estados Unidos agora esse Jair vai se cola ele quer vender nós para os Estados Unidos que é o lugar que tem mais matéria-prima não existe no mundo a matéria-prima que tem que tem no nosso Amazona é o urã urã já foi captado no resto do mundo não tem eu conheço o Brasil de ponta a ponta e conheço o resto do mundo eu estou falando eu tenho discurso aqui para falar um mês direto sem parar mas eu vou deixar por aqui porque eu não quero ofender ninguém eu quero resgatar a nação brasileira porque eu gosto de quando eu vou para o Brasil eu pôr esse texto no bolso da camisa com esse texto aqui eu resgato a nação brasileira agora com uma arma de fogo eu mato a nação brasileira nós estamos na mão daquele governo antigo que pôs muita fome no Brasil a gente tinha vontade de comprar uma bicicleta eu tenho 72 anos eu tenho 65 anos de trabalho essa roupa eu trabalhei o cada um o dia inteiro caminando acabou? então muito obrigado a vocês e valorizando toda a mesa eu não sei falar eu sou analfabeto muito obrigado muito obrigado senhor Bartolomeu convido agora o vereador Gilberto Rocha do município de Espinosa e trabalhador rural bom dia a todos companheiros e companheiras aqui presentes quero cumprimentar esta mesa em nome da pessoa de Wilson representando todos os trabalhadores rurais do estado de Minas Gerais você está aí na linha de frente Wilson é o nosso atual representante contamos com você que essa reforma da morte não seja aprovada cumprimento também o senador Paim que é o nosso lutador em Brasília representando todos os trabalhadores rurais no Senado Federal e demais deputados federais e deputadas federais e deputados aqui presentes quero cumprimentar também todos os presidentes sindicatos presidentes de associações vereadores no qual também eu me pertenço aqui presente para defender os direitos de nossos trabalhadores rurais no qual também sou trabalhador rural sou filho de trabalhador rural onde viemos quase 700 quilômetros do norte de Minas na divisa com a Bahia Espinosa terra da ministra Carmelúcia espero que até a ministra também se sinta mobilizada porque ela também tem parente lá em Espinosa que é trabalhador rural e essa reforma gente que Bolsonaro está querendo aprovar é para poder sacrificar todos os trabalhadores rurais brasileiros porque através dos trabalhadores rurais é que o povo brasileiro é que os empresários todos os empresários brasileiros e todos os representantes de classe é que hoje quem coloca comida na mesa do povo brasileiro é o trabalhador rural e jamais os deputados federais senadores poderão deixar que essa reforma seja aprovada também quero dizer a Vilso que o NSS suspendeu o direito do sindicato da declaração ao trabalhador rural isso é uma vergonha essa medida provisória que Bolsonaro assinou agora recentemente do NSS suspender do sindicato o direito do sindicato da declaração aos trabalhadores rurais para que eles possam aposentar nós teremos que entrar com mandato de segurança no STF para voltar ao sindicato a assinar a declaração dos trabalhadores rurais junto ao NSS isso não pode acontecer como que as representações de classe não podem assinar a declaração dos seus filiados e dos seus sócios por isso eu peço a todos os deputados federais de Minas Gerais estamos de olho em todos vocês aqueles que votar contra a nossa classe trabalhadora vamos vamos enviar fotos deles a todas as cidades como fizemos com a atual deputada federal Raquel Muniz ela chegou em Espinosa na véspera da eleição falando deputada você procura o seu lugar porque aqui em Espinosa você aqui não é você não vai ter voto porque você foi contra ao nosso povo mineiro o nosso povo norte mineiro nosso povo trabalhador nosso povo sofredor contamos com você viu e com todos os deputados federais de Minas Gerais para dizer não a essa reforma da morte muito obrigado meus amigos muito obrigado convido agora Lucas do sindicato e logo após é a última escrita Maria de Lourdes Lucas 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 enquanto o Lucas é Jean enquanto o Lucas pega o microfone Lucas só um minutinho nós queremos avisar o pessoal aqui é pedir desculpa é claro que o debate é importante quem ficou no sol é cansativo que nós temos uma leitura de uma carta dessa audiência que precisa ser aprovada essa carta não vai parar aqui essa audiência não pode parar aqui enquanto a gente não derrubar essa proposta maldita dessa reforma nós não vamos ficar quietos Lucas boa tarde a todos e a todos pelo menos cumprimento a mesa os deputados os mesmos que presentes e a todos vocês aqui presentes nesse grande ato solidário em prol do país o país vive um verdadeiro retrocesso uma desconstrução de todos os direitos adquiridos ao longo dos anos esse é o nosso momento essa é a nossa meta derrubar essa PEC que já peca em muito em maltratar em judiar todos os trabalhadores rurais pensionistas desse nosso país a gente vem da região do Valdeque Chonha ou das regiões do IDH mais baixo do nosso país mas onde a economia rural o trabalhador rural sobrevive e muito e garante a soberania da sua família por isso um recado a todos diga não essa PEC essa emenda essa reforma da previdência injusta o país hoje se encontra na mão de as redes do nosso país estão nas mãos de militares banqueiros acionistas pessoas que não tem um pingo de interesse contra o nosso povo e contra a nossa nação somos um país de origem rural o Brasil é de origem agrícola parece que eles tem vergonha de dizer é mais bonito dizer que nós somos de origem de indústria do que rural por isso mais uma vez diga não a PEC o movimento sindical os soberanos rurais todos unidos deputados e um recado foi dito aí muito sério está acontecendo a compra das emendas para deputados que estão rodando o país com as ações dizendo ser os verdadeiros pais da coisa assim diga não a deputados fascistas que estão aprovando essa reforma estão sendo comprado a troco de emendas no mais muito obrigado a todos muito obrigado Lucas Maria de Lourdes pode se posicionar Felipe Marques boa tarde eu sou Lurdinha faço assessoria sindical no movimento sindical trago meu abraço do Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora eu vou falar uma coisa eu sou aposentada mas o dia que a cidade tiver essa mobilização essa união do campo a gente muda este país eu fico emocionada com a organização do homem do campo e tenho dito o seguinte para que eu tenha força para lutar contra essa reforma eu sempre vou lembrar daquela mulher que fica 12 horas cortando cana eu sempre vou lembrar do seu João que trabalha na construção civil então eu queria colocar e registrar uma questão que eu acho muito séria não cabe negociação com esse congresso não cabe negociação com este governo a reforma da previdência era derrotada somente na rua nós vimos o que foi a reforma da trabalhista onde acreditava-se que se negociaria com o congresso não se negociou eu só queria parabenizar a FETAENG aos organizadores porque o coração está assim pulsando de alegria de ver tanta gente aqui e queria agradecer e pedir vou para o campo aprender como é que se faz mobilização como é que se organiza o trabalhador para derrotar tanto o governo quanto o ex-governo direitoso muito obrigada muito obrigado Felipe Marques logo após Hélio Olímpio seu Hélio Olímpio bom dia companheiros e companheiras meu nome é Felipe Marques eu venho do Vale de Ectionha estudo no Instituto Federal do Norte de Minas Gerais estou aqui representando os quilombolas todas aquelas pessoas do campo represento a comunidade LGBT que também está aqui presente então vale refletir várias coisas aqui que foi falado nessa plenária com os senhores deputados vamos pensar uma coisa eles que estão lá em cima chamam o povo do campo de burro certo? você muito escuta na cidade nossa que povo o povo do campo é burro o povo do campo é isso e aquilo burro sabe quem é? é eles porque eles não sabem quanto a força do campo é grande porque nós do campo nós estamos no sol eles não eles estão no ar-condicionado estão no ar-condicionado enquanto o homem do campo está no sol lutando trabalhando a enxada nós nós sabemos o valor eles não sabem porque eles querem roubar só querem pegar 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 então o que? essa reforma da previdência é um roubo é um crime um crime a sociedade brasileira que eu nós não podemos permitir jovens quilombolas negros LGBTs professores médicos não podemos permitir porque quem é que paga o açougue? é eu? é eu não é meu vô minha avó com dinheiro da aposentadoria se essa reforma for aprovada vai ser cortado pela metade 450 reais vai dar para uma família que tem seis pessoas dentro de casa para viver? não dá então queria agradecer você Vils Maria e é isso gente estamos na luta e é isso Lula livre meu povo Hélio Olímpio e pode se posicionar efigênio de Jequitaí cumprimento a mesa na pessoa do deputado federal Vils cumprimento também o deputado estadual ali o doutor Jean companheiro tem lutado muito pelo Vale de Quichonha eu sou Hélio sou agricultor familiar e diante do caos que está causando essa discussão da previdência nós só podemos falar de união vamos sair com o compromisso aqui de convidar a sociedade num todo para nos mobilizar porque só com a mobilização que nós vamos conseguir vencer esse governo que é o governo dos banqueiros esse governo que de inteligente ele não tem nada porque ele está perdendo a confiança da sociedade brasileira tanto no Brasil quanto fora então o compromisso que nós temos de sair daqui é na mobilização pode contar conosco o deputado Vilso vamos contar também com os deputados estaduais e toda a sociedade para que nós podemos sair daqui cada vez mais fortalecido e preparar as nossas bases em Almenara nós vamos estar fazendo uma audiência pública eu quero convidar o deputado federal Vilso alguém da Contag se puder estar indo e o deputado estadual doutor Jean e também a federação e todos os os companheiros que puder aí enriquecer essa nossa audiência Almenara é uma cidade polo aonde nós vamos estar fazendo uma audiência com uma demanda muito grande que vamos juntar os municípios ali para a gente poder estar celebrando esse momento e o mais é sair daqui fortalecido para a luta que vamos encerrar aí porque esse governo ele é perverso ele é um governo que não tem muita inteligência ele está aí realmente fazendo o que os outros querem muito obrigado muito obrigado seu Hélio agora o Efigênio pode se posicionar o Oneide boa tarde a todos em nome dos meus companheiros lá de Itaí eu agradeço a todos vocês que fizeram esse esforço estar aqui presente aqui nessa audiência hoje e eu queria só que o protocolo da audiência hoje é o seguinte nós estamos numa democracia que falando de tirar direito tirar direito tirar direito e eu tenho muita preocupação e foi falado muito aqui na PEC eu volto lá atrás o seguinte inclusive eu estou numa casa oportuno nessa casa oportuno eu queria pedir aos deputados inclusive Vilso que está lá em Brasília é que situação que nós encontramos quando tirou o direito por exemplo foi congelada a saúde para 20 20 anos e aí acontece o seguinte se está querendo quebrar tirar direito com a previdência da PEC por exemplo quer dizer querendo quebrar a constituinte quer dizer não vira mais lei então acontece o seguinte já que pode quebrar a constituinte então tem que rever a área da saúde que infelizmente o governo congelou a área da saúde por 20 anos e nós também não temos que rever essa situação da saúde porque não adianta nós também trabalhar lutar e crescer na saúde porque eu tive uma audiência pública lá no município lá de Jiquitaí e que muitas vezes foi falado sobre recursos da saúde então doutor nessa situação que o senhor acabou ser nessa área e o inclusive o Paim também se deu ter mal de estar aqui presente aqui eu gostaria em nome dos trabalhadores que vocês deputados revêsse a situação do recurso da saúde foi congelado para 20 anos muito obrigado e desculpa muito obrigado Efigênio agradeço a presença de Túlio da Fenaspe Jean só um segundo gente nós já estamos com praticamente 80% do pessoal indo para o almoço nós queremos terminar aqui os oradores o dia está acabando e nós temos uma carta aqui para ser aprovada desse ato porque o nosso ato termina a primeira parte depois do almoço a segunda parte é a nossa caminhada está certo a gente ser democrática é uma necessidade a gente queria ouvir mas está faltando dois está faltando as pessoas ser bem objetivos para fazer a leitura da ata e aprovar isso aí agora o Neide para caminhar precisa estar bem alimentada bem reforçado vamos lá Neide o meu nome é o Neide eu estou representando os sindicatos dos trabalhadores da Segura e Seguridade Social Trabalho Previdência e Anvisa boa tarde a todos os trabalhadores e trabalhadoras homens do campus mulheres em geral aos nossos dignitos representantes da Assembleia estamos aqui gente para dizer que o Sintes Preve está na luta contra essa reforma contra toda retirada dos direitos dos trabalhadores nós sabemos muito bem que dentro da Previdência Social está difícil isso trabalhar mais de 70% dos trabalhadores do nosso país estão se aposentando e o nosso governo para acabar de fazer ele está pagando quem está trabalhando para retirar os direitos dos trabalhadores daqueles que entram com pedido da aposentadoria que trabalhou mais de 20 30 anos não estamos pedindo esmola não queremos os nossos direitos enquanto mulheres homens que vamos à luta e que não estamos aqui saímos dos nossos municípios só do Triângulo Mineiro e saímos da nossa cidade para dizer a vocês que o Sintes Preve estará sempre junto na luta em defesa da saúde pública previdência social pública de verdade tira a mão dos nossos direitos Obrigado Eneida Vitória Isabel e depois posicione o último orador Carlos Humberto Bom pessoal boa tarde a todos os guerreiros que estão aqui nessa luta essa luta de todos os trabalhadores contra essa PEC que vai acabar com a previdência social os servidores públicos eu represento o Citraeng Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal não somos privilegiados estamos nessa luta que estão querendo acabar com o direito dos servidores públicos também trabalhadores como todos vocês essa luta é nossa a luta se faz nas ruas estamos em Brasília toda semana com o deputado Wilson da Fetaeng junto com o Paulo Paim realizando um trabalho sério junto a todos os deputados lá essa luta é nossa nas ruas e dentro do Congresso vamos defender os nossos direitos que se não vai sobrar tudo para os bancos essa é a intenção dessa PEC maléfica PEC 6 2020 do governo Bolsonaro já quiseram o governo Temer barramos vamos barrar essa para não acabar com a Previdência Social a luta é na rua a luta é de todos nós trabalhadores vamos à luta pessoal muito obrigado Carlos Vitória Isabel a última oradora boa tarde companheiros e companheiras sou Vitória de Poços de Caldas estou representando o nosso sindicato Sintes Preve MG que ele está lutando lucidamente para a não reforma da Previdência e primeiramente agradecemos a Deus por termos o senador Paulo Paim que defende os nossos direitos todos os deputados e todos que fizeram parte dessa mesa também que estão lutando contra essa reforma e que está estragando a vida dos trabalhadores e para a gente como está com pressa então eu só quero terminar quem é de luta jamais desiste vamos lutar gente vamos à luta muito obrigado devolvo a presidência ao deputado Celinho da Citrocel e dar a opinião Celinho para que todos os vereadores aqui presentes façam na Câmara dos Vereadores moção de repúdio e encaminhe aos deputados um abraço graças da FETAENG também a todos vocês obrigado deputado Jean Freire pela condução e coordenação dos trabalhos aqui quando da minha ausência mas quero já de imediato passar a palavra para o deputado Vils da FETAENG para que ele possa fazer a leitura de uma carta e de algum requerimento que nós vamos é prosseguimento dessa audiência pública para a gente poder encaminhar aos óculos com a palavra deputado Vils da FETAENG para a leitura da carta pessoal eu acho que que nós não podemos terminar um evento com tamanha magnitude sem a gente deixar escrito alguma coisa porque senão não fizemos nada então nós escrevemos uma carta aqui eu vou ler dois parágrafos e pedir a aprovação de vocês que a carta diz o seguinte desta audiência pública da comissão de trabalho previdência assistência social da assembleia legislativa de Minas Gerais que debateu as propostas de mudança na previdência apresentada pelo governo federal nós trabalhadores e trabalhadoras rurais entidades representativas das classes das classes trabalhadoras militantes sindicais deputados federais estaduais prefeitos vereadores e dirigentes políticos manifestamos nosso repúdio a proposta de emenda constitucional a PEC número 06 2019 e a medida provisória 871 barra 19 que altera as regras da seguridade social do país e o outro parágrafo para nós mineiros basta destacar que em Minas Gerais tem 1 milhão 61 mil e 75 benefícios beneficiários rurais receberam recebem recursos na ordem de 12.2 bilhões de reais em 66% dos municípios mineiros os recursos previdenciários que circulam na economia são da maioria o volume e recursos do fundo de participação o FPM só em 2018 os recursos da previdência foram 381.5% maior do que o FPM de Minas Gerais então é por isso que nós defendemos podemos aprovar essa carta aqui pessoal então vamos dar uma grande salva de palmas essa carta que está sendo aprovada aqui hoje muito obrigado passa a palavra para o nosso deputado estadual selis intracel quero agradecer ao deputado Wilson mais uma vez parabenizar a todos vocês parabenizar a todos deputados deputadas que tiveram aqui presente quero também em nome da comissão de trabalho e previdência da assembleia legislativa de Minas Gerais colocar o nosso mandato à disposição para que em parceria junto com a FETAENG com a COTAG com todos os órgãos com todas as entidades com todas as lideranças políticas que vamos lutar contra essa reforma se colocar à disposição para que a gente possa estar presente com a assembleia legislativa com o nosso mandato participando de debates mais no interior mais próximo das famílias das pessoas da juventude quero aqui encerrar partir para o encerramento cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados e do público presente convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos meu muito obrigado a todos vocês pessoal agora vocês podem dirigir para o almoço tem água para todo mundo almoço dar uma respirada que precisamente 14 horas nós vamos começar a fazer a nossa caminhada nós vamos solicitar os animadores de carro de som Kátia Marcelo Ilva que temos o carro de som é bom todo mundo passar lá para dar sua palavra bom apetite e a luta continua e nenhum direito a menos obrigado Obrigado, querido. 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 Obrigado, querido.